Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais conhecedoras da geopolítica e do que está acontecendo no mundo do que eu e você na Lenin. Mas bem informados, né? Exato. Hoje teremos a participação do professor Roque, o Renin vai estar aqui, o André Lache, a Aline e Israel, Rony, o pastor que a gente já participou aqui do canal e um brasileiro que foi ferido lá em Israel e vai dar o depoimento dele num link ao vivo também. E como vai ser a participação do pessoal que é muito importante aí do chat? É isso aí, você manda para nós aqui o seu super chat com a sua pergunta ou com o seu comentário, tá bom? Não vão ser todos, a gente vai escolher os melhores, o que tem a ver. Então já separa umas perguntas boas aí, tá bom, gente? Vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato. Enquanto você está se preparando aí para ter todas as informações possíveis, a gente vai falar da Insider que está com a gente e propicia programas especiais como esse, né? Você já conhece, é a nossa apoiadora, né, Eleni? Exatamente. E ela possibilita essas discussões e coisas que acontecem em cima da hora. O professor Roque atendeu a gente prontamente, foi muito legal, porque eu falei com ele no final de semana quando estourou toda essa invasão e todo esse problema lá. Falei com ele e com o André, então a Insider está sempre com a gente e possibilita a gente fazer esses programas, né? Então, você já sabe que uma forma de ajudar o Inteligência é apoiando aí, né? A gente tem sempre o cupom aqui que é o Inteligência12. A gente tem o Starter Pack lá que já a gente montou um packzinho para você. Exatamente. Então, tem 12% além do desconto que já está nesse Starter Pack, né? Exatamente. Então, clica no link da descrição ou... QR Code na tela. QR Code na tela. É isso aí. Eu vou deixar aqui, esse é o presentinho para o Reni. Aqui, ó. Já tem aqui. Maravilha. E... Hã? Pô, a meia eu não conhecia. É, tem meia, tem essa blusa aqui, ó. Tem esse moletom e vários produtos aí do PP ao GG. GG não, 7G, né? É. 7G. É, professor, enquanto você vai se preparando aí... Lenin, é aquilo que eu te falei, né? Vamos fazer um tipo de questionário, né? Aí depois a gente vai perguntar aí quando vai ser. E deixa no ponto, então, a Lini e o Rony. E a gente entra daqui uma meia hora com o Rafa, né? Que tá direto lá de Israel. Fechou. E são 5 horas pra frente e não podemos deixar ele muito tarde lá, né? Então, temos também os vídeos, né? Vários vídeos da internet. Pode pegar algum pra gente começar. É legal mostrar algumas cenas desse episódio que aconteceu. Ô, Reni, foi na madrugada de sábado pra domingo ou de sexta pra sábado? Sexta pra sábado. Sexta pra sábado, né? Eu sei que eu vi meio em tempo real e não dormi na madrugada. Você viu que eu te mandei o recado na hora. Eu não achei o link. Eu vou postar aqui só no meu stories sem o link. Depois as pessoas já sabem. É. Todo mundo conhece o seu canal. Exato. Mas se quiser eu te passo o link aqui. Quer que eu passe? Não, mas é que eu não tô... Ah, tá. Aqui não tá dando certo. Tranquilo. Tem algum vídeo aí? Vamos lá. Esse daqui do quê que é? Cês sabem? Esse aí eu acho que é do começo dos atos, né? Caramba. É, esse é na faixa de Gaza. É, eu queria do... E em Israel primeiro, né? Pra gente mostrar. Reni. Vamos. Deu certo aí? Deu. Deu. Pra gente... Antes de mais nada, obrigado pela presença. O André já tá chegando aí. A gente vai começar antes. O que você prefere? Prefere que a gente coloque o depoimento da Aline antes ou já vamos começar dando contexto do que aconteceu na próxima semana? Se você quiser colocar, não sei o que ela tá falando. Vamos lá. Então, pega o fone aqui, ó. Vamos soltar a Aline aí que ela mandou um depoimento pra gente. Tá no ponto aí? Tá no ponto. Então, vamos lá. Aqui em Israel. Nós estamos vivendo dias realmente muito tristes aqui em Israel. No sábado de manhã, a gente acordou da pior maneira possível. A gente acordou com sirenes tocando aqui ao lado da nossa casa. Eu peguei o meu filho, meu marido. A gente foi correndo por uma zona abrigada, a gente foi correndo por uma zona abrigada, sem ter a menor ideia do que tava acontecendo. Quer dizer, Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas por causa do ataque surpresa que eles fizeram. 300 mil soldados de Israel foram convocados como reservistas e entre eles está o meu marido também. Quer dizer, meu marido foi combatente no exército de Israel durante o serviço militar. Ele é reservista e em momentos de necessidade, um momento de necessidade maior do que o que a gente tá vivendo agora. Então, no próprio sábado, meu marido já teve que preparar todas as coisas dele. E ele tá agora no fronte defendendo Israel. E pessoalmente pegou a mim, e eu acho que é todo mundo em Israel realmente de surpresa. Ninguém imaginava que um ataque dessa proporção seria possível. Os relatos são terríveis de pessoas, tantas mulheres abusadas, as crianças sequestradas, idosos. Quer dizer, a crueldade, o terrorismo é realmente muito difícil de poder se ver isso. E eu não acho que existe ninguém em Israel que não for afetado de uma maneira ou de outra pelo conflito. Quer dizer, pra mim, o meu caso é que o meu marido foi chamado. Eu tô com um filhinho de um ano e dez meses em casa, que eu tenho que cuidar dele. E tenho que cuidar também do meu filhinho que tá a caminho. Porque eu tô grávida, começando o nono mês de gravidez. E o meu marido foi chamado. A gente não sabe se é uma questão de dias, de semanas, de meses. A gente não sabe se o meu marido vai conseguir voltar pro nascimento. A gente espera que, obviamente, isso termine bem mais rápido. Mas é realmente uma realidade que afetou a toda Israel. E Israel tá de preantidão. Mas também a população, ela tá unida. Durante meses houveram discussões políticas e protestos políticos. E uma divisão interna do país, no momento que Israel foi atacado, todo mundo deixou tudo de lado e disse Vamos agora defender o país, cada um da sua maneira. Restaurantes distribuindo comida gratuitamente pra soldados. Soldados sendo chamados e indo pro fronte. Gente de fora de Israel voltando pra defender o país. Pessoas doando sangue. E o mais importante é que Israel consiga passar esse momento difícil. E que a paz volte a reinar aqui na região. A gente deseja toda a paz pra Israel e também pra população inocente de Gaza. Que também sofre, segue sofrendo muito nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, muita paz. Shalom. Espero que a gente se reencontre da próxima vez em um momento mais a leve. Tá bom. Então, a Aline, só pra dar um contexto, ela tem um canal enorme lá em Israel. Chama Aline em Israel. A gente fez um podcast com ela quando eu estive em Israel em fevereiro. E, Reni, foi um ataque... Teve alguma coisa desse tamanho? É sem precedente? Como foi? Sem precedentes. A terra e pelo mar. E mar, é. Caramba. É o maior ataque da história de Israel. É o maior ataque terrorista. É... Todo mundo tá chamando do 11 de setembro de Israel, né? Alguém tá comparando com o Pure Harbour também pela surpresa. Também. É, pela surpresa. A surpresa e o número e a violência e o número de mortos são os elementos, assim, marcantes do ataque. Ele, a questão da surpresa remete à guerra do Yom Kippur, nos anos 70, que é um feriado judaico, o feriado mais importante também. É, agora, assim, acho que o número de mortos, os sequestrados e a maneira como ele foi feito e as imagens, a quantidade de imagens choca e deixa, assim, assustador, né? E, óbvio que mostra o quanto que o terrorismo é uma ameaça, quanto que esse tipo de forma de combate, esse tipo de uso da força político. Eu acho que o terrorismo é um uso da força político, né? Você tem que ter um objetivo político. Como é que você distingue ou separa, por exemplo, sei lá, uma organização criminosa comum, como o PCC, de uma organização terrorista? A organização terrorista também é criminosa, mas ela tem um objetivo político. O fim dela é político. O que significa dizer que o fim é político? Ela quer destruir um Estado, ela quer recriar um Estado, ela quer autonomia, ela quer alguma coisa política. O PCC não quer nada político, ele só quer a atividade dele econômica criminosa, entendeu? Ele não tem um objetivo político. E isso mostra que o terrorismo como arma política está vivo e, assim, está vivo e está... E ele pode, a qualquer momento, produzir estragos assustadores, como que a gente está assistindo ali. Tem alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né? Todo mundo está curioso, como que isso aconteceu e Israel falhou. O serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou. Muitas instituições falharam. Não sabemos por que falharam, mas essa discussão vai acontecer na sociedade israelense. Em algum momento, eles vão atrás, vão... vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso. Porque, óbvio, você está em guerra. Seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? É, esse é um número que se está se falando. 130, 150... É... Talvez seja mais. Não tenho certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu. Não sabe se morreu e está em algum lugar morto. Não sabemos o certo. Então, você tem... Vai se discutir isso. Isso é uma preocupação. Existem algumas teses. Posso já falar delas aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. É isso. A Aline falou isso também. Por quê? Porque a gente tem uma política polarizada. Como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa. Como em todo o mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Ah, tá. Dos, tipo assim, extremos. Extremos ganharam mais voz, né? Como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos a um ponto que até reservistas, né? Do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra um nível de foco no interno e não nos inimigos, nas fronteiras. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Israel dividida. Só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... Ah, sim. Agora Israel está absolutamente unida. Exato. É, tanto que o governo, a oposição do governo se juntou e formou um governo único. E é um governo de consenso único. O país inteiro está unido num único governo. Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Porque o que está em jogo... Isso. O que está em jogo é... A destruição. É. Até a possível destruição de Israel. Até porque a história de Israel é uma história forjada em combate. É. Em guerras. Por quê? Foi atacado. Porque teve que vencer. Porque teve que lutar para sobreviver. Então, isso... Porque estava rodeado de... De inimigos e adversários e gente atacando. Ataques surpresas. Então, na psique da identidade nacional israelense, o elemento da guerra, do combate, da luta, ele está presente. Ele é real e ele resgata essa memória. Então, se unifica todo mundo. Israel vai estar muito unido. Isso não vai ser um problema. Mas aí... Então, voltando, né? Então, o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração. Entendi. Com falhas. O segundo ponto é que esse governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita. Ultra nacionalistas, ultra religiosos. E eles têm uma visão aonde eles não aceitam... Eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem. É importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, não querem, ou eles têm projetos onde não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam. E eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia. Depois, procura um mapa para a gente localizar essas regiões Cisjordânia e Faixa de Gás e que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso, você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. O Hamas está quieto há dois anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. Durou, acho que por volta de 11 dias, o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez um programa aqui falando sobre. É, imagino. E eu estive em fevereiro lá, tem alguns ataques pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Sim, esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então, você tem esses dois elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia. Dado desde políticas extremistas. Faixa de Gaza está aqui em amarelinho. E Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Isso. É, esse daí era parte do estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU eram para ser criados dois estados. E as divisões de território não eram bem essas. Aliás, fica circulando um mapa aí na internet que fica mostrando a mudança de território. Porque lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim, eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como? O que ele procura para mostrar esse mapa? É, o mapa da partilha da criação dos estados. Tá. E aí, Palestina não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Ah, os países árabes? Os palestinos e os países árabes. Não. Ou devolve tudo. Não aceitaram a divisão. Ou sai. Não aceitamos que exista um estado de Israel aqui. Ah, entendi. Não vai existir estado de Israel aqui. Para nós não tem essa conversa de dois lugares. Só existe um lugar e não tem lugar para judeu. Os países árabes declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios. Ou mais terra. E aí a história vai se repetindo. Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira. Mas a história vai se repetindo múltiplas vezes. É isso, Reni? É isso. É? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, o estado árabe é aquela cor mais escura. O estado judeu seria mais claro. Isso. É, está diferente do que está agora. Tem uma pontinha lá para cima, perto do Líbano também. Isso. É, tem uma ponta para lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes. Nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Era para ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito então pelos países árabes nem... Isso, não foi. E veja ali como Gaza... A faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela vai mais para baixo, mas uma parte dela estava ali. É. E uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o estado. Então, assim, não é... Ah, Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do estado. Ele foi construído assim. Ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí, tivemos a primeira guerra. Aí, vem uma sucessão de guerras. Todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um estado de Israel aqui. Não vai ter um estado de Israel aqui. Tá bom. Não vai ter um estado de Israel. Aí, eles atacavam Israel. E nesses ataques, Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos seis dias. Israel ataca antes porque está cercado. Enfim, eles estão se preparando para um ataque. Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, o que acontece? O território de Israel expande. Mas dá para a gente ver ali que não é que expande totalmente, acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E aí, a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali. Mas foram resultados de uma guerra. Uma não. Várias guerras. Bom, e aí, então, voltando lá para o começo do que eu estava falando. Vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as pessoas. É, fala para o outro, por favor. Então, você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí, o que acontece? O foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí, você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Para Gaza. Para Gaza, o bloqueio... O fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E, assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Ah, Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E, óbvio, que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E, assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declara guerra a um ou outro, os países vão fechar suas fronteiras. E, assim, né? Se a gente olha ali naquele mapa... Rafá ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Rafá... Sei, sei. O último ponto ali. Do Egito lá, na fronteira com o Egito. Isso. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? É. Então, assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos, mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. Ah, é? A pergunta é, por que que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E, assim, essas pessoas olham e falam assim, ah, não, mas é, eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom. São inimigos. Então, esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, é, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira? Para um livre acesso das suas partes. Isso. Por que você, por que Egito, você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro, a pergunta que tem que ser feita é para o Egito. Geograficamente está ali, tem uma fronteira. É muito óbvio. E a resposta é do Egito porque o Hamas é uma ameaça. Porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta. Ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele faz atividades ilícitas. Ele é uma entidade criminosa, dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso é sabido? Sabido, financiado pelo Irã. O Hamas não tem só o apoio do Irã. Já teve apoio do Catar em níveis diferentes, já teve apoio da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também, mas pelo Irã, principalmente hoje. E dando contexto também, estava se encaminhando um acordo entre Israel e a Arábia Saudita também, que incomodou também o pessoal. Isso tem a ver com o... Mas acho que vamos seguir essa ideia, mas lembra dela, que ela é importante, mas ela envolve um jogo maior. Mas é assim, então voltando para essa noção da ideia de que o Hamas está isolado e que os palestinos em Gaza sofrem por causa de Israel. Eles sofrem por causa do Hamas. O Hamas não é os palestinos, ele não representa todos os palestinos, mas ele tomou o poder, a força. Ele ganhou a eleição do Fatah, da autoridade palestina, e aí ele instaurou a sua ditadura. E na sua ditadura ele massacrou e matou todos os rivais políticos. E transformou aquilo nesse lugar terrível que é Gaza. Então é importante as pessoas entenderem que esquecem. Você não acredita num argumento de Israel? Você acha que Israel está mentindo porque Israel é o inimigo dos palestinos? Então as pessoas têm que perguntar para o Egito. E tem que ouvir a resposta do Egito. E aí, então voltando para... A gente estava falando da falha de segurança. Quando a gente fala de guerra, existe um conceito que se eu tiver que vir daqui para cá, qual é o caminho mais rápido? Aqui. Mas por ele ser o mais rápido, o mais óbvio, na estratégia militar, não é o caminho que eu vou usar. Então a lógica da guerra, ela é uma lógica paradoxal. Qual o caminho que eu vou fazer? Provavelmente eu vou para lá, passo embaixo do fofão ali, venho por baixo da mesa para vir para cá. Mas ele é mais difícil, mais longo, mais tortuoso. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo na estratégia militar é alcançar a surpresa do meu inimigo. Entendi. Se eu surpreender o meu inimigo, eu suspendo a estratégia dele. Uma vantagem dele. É, porque assim, o que é a estratégia? É o choque entre duas forças. Então você está aí se preparando para fazer as suas coisas, alcançar os seus objetivos, você vai agir para alcançar os seus objetivos. E eu, com a minha estratégia, vou agir para alcançar os meus objetivos. As minhas ações vão se deparar com as suas ações. Com a sua estratégia. A sua estratégia vai estar o tempo inteiro respondendo as minhas ações, os meus movimentos. E aí é muito mais difícil. Agora, se eu te pegar desprevenido de surpresa, eu eliminei a sua capacidade estratégica. Não tem mais ação. A guerra se torna uma mera e simples condução administrativa de passos a passos. Uma das maiores vantagens que alguém pode ter em uma guerra é a surpresa. Perfeito de surpresa. Isso. O que o Hamas fez? Durante muitos anos, ele sabia que ele não ia poder usar esse caminho daqui para cá. Porque ele é o óbvio, porque ele é o claro, porque ele é o mais curto, porque ele é o direto. Ele é o evidente, ele é o iminente. Então o que o Hamas fez? Ele teve que achar outros caminhos. Quais foram esses outros caminhos? Túneis subterrâneos. De onde para onde? De Gaza para dentro de Israel. Ah, é? É. Redes, assim, infinitas redes de túneis que eram cavados, construídos, e eles iam andar dentro de Israel. Tá. E os conflitos todos, últimos, que Israel teve em Gaza contra o Hamas, eram para destruir, em grande parte, a infraestrutura dos túneis. Por esses túneis chega o armamento, os túneis também chegam no Egito, e ali é contrabandeado coisas, armamentos, e materiais, e munição, e todo tipo de coisa que eles precisam. Então... Não passa pela fronteira, vai por baixo. Vai por baixo. Então Israel ficou muito tempo focada e preocupada com os túneis, com o caminho indireto, porque o caminho indireto seria o surpreendente. E aí, uma vez que você faz tanto o caminho indireto, ele deixa de ser o surpreendente. Claro. Ele se torna o óbvio. O previsível. Isso, o previsível. Então ele não funciona mais. E aí como que se surpreende? Você vem pela porta da frente. E foi isso que o Hamas fez. Ele veio pela porta da frente. O que é vir pela porta da frente? Ele não veio por túneis, ele simplesmente veio pela cerca que tinha ali com um trator. O pessoal de parapente por cima. E derrubou, e derrubou a cerca. Caramba. Quebrou, explodiu, cortou o arame e passou. E assim, pra Israel aquilo era inconcebível. Porque pela porta da frente ele não vai vir, tá na olho nu. Aqui eu tô vendo, tem um monte de vigilância, um monte de câmera, um monte de equipamento. Então ele fez uso, inclusive, de uma estratégia que Israel sempre usou, que é essa. Israel sempre surpreendeu, e foi muito efetiva nas guerras, e surpreendeu seus inimigos usando a lógica paradoxal. Essa lógica contraditória. Eu não vou pelo caminho mais curto, o mais fácil. Eu vou pelo mais difícil, porque o mais difícil é o menos esperado. Só que Israel sempre fez isso. Chegou uma hora que os países árabes já estavam preparados. E tem um momento, me fugiu agora qual foi esse exato momento. Israel entra com tanques plena, assim, um terreno fácil acesso, plano, campo aberto, vindo com a sua... Força máxima. É, com os tanques avançando dentro de um terreno esperado. Por quê? Porque tinha se tornado o inesperado, de tantas vezes que usou o esperado. O Hamas fez a mesma coisa com Israel, na forma como ele entrou. Se alguém falasse, ó, Hamas vai entrar pela fronteira, não, impossível. Não, claro que não, né? Tem cerca, tem câmera, tem imagem, tem monitoramento, tem vigilância, tem vigilância, tem um monte de muro. Não vai ser por ali. E foi por ali. Então... E bem coordenado. Muito bem coordenado. E assim, os equipamentos eletrônicos falharam. Essa é uma outra discussão. Talvez eles tenham recebido equipamentos do Irã capazes de... Inutilizar. Congelar, congelar, desligar, né? Terferir, né? Terferir nos equipamentos israelenses. Essa é uma... E parece que é uma coisa que está sendo pensada há um tempo. Ah, há muito tempo. Não foi assim, vamos invadir. A ataque desse não acontece assim tão momentaneamente. Na verdade, aí voltando para a discussão da ajuda do Irã, nós temos reuniões desde abril que o Irã está fazendo reuniões no Líbano, em Beirute e na Síria com três grupos. Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista palestino, que está em Gaza e está na Cisjordânia também. Pior que o Hamas, até, inclusive. Tem momentos que o Hamas tenta controlar esses grupos menores e não consegue. E eles é que atacam Israel. Hamas e Hezbollah. E quem liderava essas reuniões? A guarda... O braço da guarda revolucionária iraniana, que é o braço do regime teocrático iraniano, que é a guarda do regime, não é o exército do Irã, eles têm uma força para atuar fora do Irã que se chama Força Quad. Quad. É. E aí o Ismael, que é o líder, Ismael Kwan, que é o líder dessa força, que é o comandante-geral dessa força, estava nessas reuniões que acontecem desde abril, assim, a cada duas semanas, você tinha uma reunião dessa, para organizar e planejar todo esse ataque. Em duas vezes dessa reunião, para você ter uma ideia, o ministro das Relações Exteriores do Irã participou da reunião. Isso é o altíssimo escalão do governo oficial participando dessa reunião. E aí, há poucas semanas atrás, o Hamas recebeu o sinal verde do Irã, pode dar andamento, faça a sua operação. Recebeu armamento, recebeu treinamento, recebeu suporte, enfim. O Hamas foi para uma missão suicida. Óbvio que isso não é um problema para uma organização terrorista que já funciona na lógica do suicídio. Por que suicida? Porque ele sabe que a resposta de Israel vai ser total, devastadora. E o objetivo de Israel vai ser eliminar o Hamas. Acabar com o Hamas. Não tem mais Hamas. Tipo, chega de Hamas. Agora nós vamos destruir o Hamas por completo. E o Hamas vai estar preparado para isso. Os líderes do Hamas serão todos assassinados. Inclusive aqueles que não estão em Gaza. que estão em outros lugares. E talvez a grande discussão, a grande preocupação é Israel pode retaliar ao Irã? É. Isso seria um problema porque aí se torna uma guerra maior, uma guerra regional. E nesse sentido... E de efeitos imprevisíveis. Imprevisíveis. Mas também a pergunta que a gente tem que fazer é como que Israel atacaria o Irã? vai decolar caças e voar e sobrevoar o território iraniano e bombardear o Irã? Não acredito nisso. Acredito que vai atacar instalações do Irã em lugares como a Síria. Que é uma coisa que já tem... já vem acontecido há bastante tempo. Então isso deve acontecer. E aí, tudo bem. O Irã não responderia com o ataque. Se atacar o território iraniano, aí sim. Aí o Irã vai responder. Talvez declare guerra. Por isso que os Estados Unidos mandaram porta-aviões, um monte de armas. Por isso então que está se... Estados Unidos está mandando um sinal, um recado. Falando, olha, não achem que Israel está vulnerável. Eu estou do lado de Israel. É uma demonstração de força para dissuadir qualquer país ou qualquer grupo que pense pô, vamos fazer um ataque conjunto. Agora vamos derrubar Israel. Vamos destruir com Israel. Então essa é uma das... Enfim, explicação dos movimentos do porquê. Outra pergunta que está todo mundo de olho e a gente tem que estar atento é o que o Hezbollah vai fazer. Exato. O Hezbollah é uma organização que está lá no Líbano e tal. Outra organização terrorista também financiado. Teve um ataque vindo do Líbano? Teve. Então. Doze mísseis do Líbano e cinco membros do Hamas parece que também invadiram por terra e foram mortos. Então assim, é baixo ainda, mas é alguma alguma sinalização. A gente não sabe se eles estão esperando. O Hezbollah é muito mais forte do que o Hamas. É muito maior, tem muito mais capacidade. É um braço literalmente do regime iraniano. É uma milícia de combate do Irã armada e pronta na fronteira de cima. Além de Gaza, do problema em Gaza, da fronteira com o Hezbollah, tem o questionamento de tudo que pode acontecer na Cisjordânia. E aí nós estamos falando dessa história que eu tenho dito, que o problema já estava, a tensão já estava crescente, tem discussão até de uma terceira entifada lá dentro, que é esse movimento popular de milícia, de rebelião. Então a violência dentro da Cisjordânia vem crescendo e vem escalando. Essa é uma preocupação qual o tamanho, quantas frentes Israel vai ter que lutar. E o que a gente sabe agora de número de mortos, de Israel está divulgando? O número, a última vez que eu vi, toda hora tem mudado, mas estava chegando próximo de mil pessoas, sei lá, acho que era 800, alguma coisa assim, mortos de Israel. Proporcionalmente, pelo tamanho da população, esse número é muito, muito alto, por isso que a comparação na verdade é mais alta do que até o 11 de setembro, em proporção à quantidade de pessoas que morreu nos Estados Unidos e o tamanho da população americana. Tem esse número dos reféns, as pessoas sequestradas, e tem o número de feridos que já é muito mais alto ainda. E tem vídeos muito, muito, muito pesados, de criança, de velha, aquela da velha, o cara força ela segurar um fuzil. Isso, é. E não é meio um tiro no pé o Hamas fazer isso porque aí ele, ou ele não está preocupado com a opinião pública? Ele acha que, na verdade, isso é positivo. Porque assim, uma organização terrorista, ela quer criar terror. Ela vence se ela criar terror. em última instância, certo? É tipo, não temos limites para criar pânico e terror. Então, essas imagens, elas são extremamente assustadoras. E elas criam muito terror. Quanto mais terror for criado, mais o Hamas ganha. Outra coisa que o Hamas também ganha é se mostrar forte. Conseguir fazer tudo isso e filmar tudo isso mostra que ele realmente fez tudo isso e que ele é capaz de fazer tudo isso. Ele ganha o respeito e a legitimidade daqueles palestinos que acham que a única solução para o conflito com Israel é uma resistência e uma força armada. E aí, então, tá bom. Então, ele ganha essa simpatia. Além disso, o que ele não ganha? Supostamente. Fica evidente quem é que fez o quê. Fica evidente, tem provas contra o Hamas. Não dá pra negar. Mas, ele sabe que essas provas não são o suficiente pra existir unanimidade contra ele. Quantas pessoas nós não estamos vendo nas redes, se postando? Defendendo. Defendendo. Justificando. Então, o que adianta justificar? O que adianta isso? Não adianta nada ter esse vídeo. E o Hamas sabe disso. Ele sabe que ele vai mexer com paixões, com ideologia, com algo que foge do senso comum de certo e errado. Ele vai polemizar, ele vai polarizar. A causa dele é polêmica, é polarizada, é ideológica. Então, ele vai mexer com essas paixões. E aí, tudo faz as pessoas verem aquilo. Na verdade, faz elas se prontificarem a defender o Hamas, por incrível que pareça. Tem um outro efeito que esse é negativo pro Hamas, que é unir os israelenses. Exato. Porque isso é uma lembrança viva do que aconteceu. Cada vez que um israelense vê aquilo, ele lembra quem é o inimigo, ele lembra o que ele tem que fazer, e ele se predispõe a ir em busca de justiça. Ele se predispõe a lutar. Ele se predispõe a se manter unido e forte pra vencer o inimigo, dado o nível da violência do inimigo. Te revolta assistir aquilo. Exato. E quando você se revolta... Mas é isso que eu passei a madrugada de sábado vendo as imagens e falei não é possível que estão filmando e estão mostrando essas coisas e, cara, vai ter uma reação no mundo absurdo e a gente vê que mesmo mostrando crianças velhas e civis fugindo ainda, tem gente que relativiza isso daí. Relativiza. E assim, é politizar o impolitizável. Exato. Mas é o que mais está acontecendo. Uma coisa é discutir Israel, o Estado de Israel, outra coisa é ver a imagem e falar não. Tem uma justificativa. É, tem uma justificativa. assim, tipo, tem uma justificativa você responder com um nível de violência covarde, uma desavença? E estava tendo uma festa na fronteira, não é isso? É, o universo para... Podemos chamar o Rafa? Porque como ele está cinco horas na frente lá, eu não quero também que ele fique no lado do lugar. Então, chama ele. Vamos chamar ele, tem que usar aqui o fone? Não, pô. Professor. Lenny? Sim? É só agora você fazer a conexão aí, chamar. Ele está escutando a gente? Está no ponto. Vamos lá. Alô? Boa tarde. Boa tarde aí, né? Boa noite, na verdade. Boa noite. Tudo bem? Alô? Está escutando a gente bem? Estou escutando vocês. Estou escutando super bem. Podia se apresentar e a partir daí fica a vontade de dizer você foi ferido, onde você estava. Se apresenta aí para o pessoal entender e onde você está agora. Certo. Me chamo Rafael Zimmermann, sou brasileiro, nasci em São Paulo e há cinco meses atrás eu acabei me mudando para Israel, tirando as cidadania israelense e me tornando um cidadão israelense. Então, há cinco meses eu me mandei para Israel em busca de segurança foi o fator principal que me fez sair do Brasil e eu acabei vindo para Israel nessa busca de segurança. E vocês estavam comentando sobre toda a questão da guerra e eu acabei estando quando começou, né? Quando começou tudo. Eu estava nesse festival Universo Paralelo. Onde era? O que estava acontecendo? Onde estava acontecendo esse festival? Como que acontece os festivais aqui, né? Duas horas antes de começar, mais ou menos, eles mandaram a localização para o Waze, o link, onde eles informam onde vai ser a festa. E aí, duas horas antes eu recebi o link e informava que seria do lado de Gaza. Quinze minutos de Gaza. Muito próximo. Quinze minutos de carro, máximo. Tá. Foi o que meus amigos falaram. Então, era bem próximo mesmo de Gaza. E como você viu acontecendo essa invasão? O que aconteceu lá onde você estava? Tudo começou seis horas da manhã, mais ou menos. Eu lembrei que eu estava bem na frente do DJ quando estava acontecendo a festa. Eu estava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu estava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí, a gente acabou se separando, eles, se eu não me engano, tinham ido no banheiro, eu estava sozinho. E aí, começou a vir vários mísseis. Vários mísseis, eu olhei para o céu, eu só via vindo mísseis, um mísseis sem parar, e vários anti-mísseis, graças a Deus, o aerodomo, o exército, muito eficaz, nesse caso, conseguiu desarmar essas bombas no ar, então, eu não via as bombas caindo. E aí, foi um momento de terror, foi quando parou a festa, eles falaram no microfone, alerta vermelha, alerta vermelho, e se escondam, ou dêem um jeito de se salvar, de ir para algum lugar mais calmo, que era impossível, estava no meio do mato, no meio do nada. E aí, foi quando eu achei o Hanani e a Rafa, que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando a gente encontrei eles, o Hanani, ele tinha experiência de exército, ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele acaba prevenindo esse ataque aéreo e acaba te dando uma segurança, mas estava no espaço aberto, né? Mas era próximo de onde vocês estavam, esse bunker? A gente não sabia onde tinha, e aí, a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada, por acaso, era um casal que estava na festa, eles deram carona para a gente até o bunker que a gente achou mais próximo, que era dois minutos da festa, era muito próximo, muito próximo. E aí, a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker, nós três. Foi chegando gente, chegando gente, até que tinha umas 40, 50 pessoas dentro do bunker, pequeno, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, não tinha nem porta. E aí, foi quando o inferno começou. O inferno começou, a gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre, estava tendo um ataque terrestre, e a gente estava, estava sendo atacado, estava sendo atacado. Tinha um, dois policiais do lado de fora, a policial eu conseguia ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker, e eu lembrei que eu conseguia ouvir muito bem ela, então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. E vinha tiro, vinha granada, acabava batendo na parede onde eu estava, então vinha os unidos de granada, aqueles, o desespero geral das pessoas dentro era, não tem como definir isso, é desesperador. Foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro, e aí ela acabou sendo pega, não sei o que aconteceu, eu sei que eles atiraram e gritavam ala o água, ala o água, e atiravam, e aí a gente entrou em desespero geral, a gente entendeu que a gente ia morrer, todo mundo, todo mundo ia morrer, não tinha mais o que fazer. Nossa esperança tinha acabado, quantas pessoas tinham, quantas pessoas? Em torno, entre 40 e 50, no espaço minúsculo. No bunker, mas na festa, não, não, na festa, muito mais, ali no bunker. No bunker, tinha entre 40 e 50 pessoas, um espaço minúsculo, foi, eles acabaram matando os policiais, e aí eles, a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de fumaça, para que a gente morresse intoxicado. Intoxicado, sufocado, na verdade, sufocado, em 30 segundos, eu já não conseguia respirar, eu já senti meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente, nessa hora, foi um desespero geral, desespero geral, porque, imagina, você não conseguir respirar, você se sentir sufocado. Eu só me lembro de rezar, 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 e, e simplesmente, pensar no que aconteceu com os judeus em Áustria, na câmera de gás. nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso, como que eles morreram sufocados, e era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado, eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogavam de novo granada, e atiravam, e jogavam de novo gás, e até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado, de bruxos, e só esperando morrer. Eu só queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Eu não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas, que nem o Henrique estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, a gente estava celebrando a paz, tinham pessoas, nesse festival, que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade, tinham brasileiros, tailandeses, russos, alemães, eram o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. O que eles fizeram é atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruxos fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo, uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou, sai, 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 quando eu saí, e até essa hora eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele era um terrorista, e aí quando eu saí eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, ainda estava tendo troca de tiro, eu via tiro de longe ainda, e depois de cinco horas, eu fiquei cinco horas lá dentro. E aí comigo saiu, se não me engano, umas cinco pessoas, cinco ou seis. das quarenta, as outras todas morreram? Morreram, foram sequestradas. Caramba, as cinco horas que você passou lá, você ficou deitado, você estava consciente, ou você perdeu a consciência em algum momento? Eu perdia, voltava, perdia, voltava, quando voltava, eu me tocava, que eu não podia me mexer, que eu tinha que manter intacto, tinha um celular que ficava tocando sem parar, que alguém estava ligando desesperado, e eu desligava, tentava, eu via, era do meu lado, eu tentava desligar para me chamar atenção, para que não me achasse, realmente eu via a morte, vou ser bem sincero, e eu tinha certeza que ia morrer, tinha certeza, eu só pedi para Deus para ir tranquilo, para sofrer o menos possível, mas aquilo tudo foi um sofrimento, tudo foi um sofrimento, não tem o que falar. As pessoas, realmente assim, todas as histórias que eu já ouvi, a sua é uma das piores, é terrível, é muito chocante, o que você está descrevendo. E provavelmente, algumas dessas pessoas, mais próximas das suas, foram sequestradas, é isso? Infelizmente, comigo dessas pessoas, saiu a Rafaela, ela saiu comigo, graças a Deus saiu comigo, ah, conseguiu. Mas o Hanani, eu não sei o que aconteceu, não tenho informação. Tá. Mas, me conta uma coisa, as pessoas que estavam ali com você, elas morreram com as explosões, ou eles chegaram a entrar lá dentro e atirar nas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eles tentaram foi sufocar a gente, para as pessoas saírem correndo e sequestrarem essas pessoas, ou matarem. Eu não sei se as pessoas morreram com as granadas, mas quando eu saí do bunker, eu lembro de ter uma fogueira de pessoas, então tinha fogo em pessoas, pessoas pegando fogo. Simplesmente, eu não olhava. Então, quando eu via tiro, via tiro, sem parar, eu não sabia se eles estavam lá dentro atirando, ou se eles estavam atirando, mas as pessoas estavam saindo. Mas eu imagino que eles entraram sim e atiraram. Porque, quando eu saí, uma das meninas que, graças a Deus, saiu viva, ela estava baleada. Então, eu imagino que eles entraram e atiraram sim. E o bunker, ele estava fechado? Ele era embaixo? Como que ele... Como que... Assim, eles não conseguiam entrar dentro dele? Ele era muito pequeno, ele era no meio de uma estrada, num ponto de ônibus. Ah, ele era aqueles pontos de ônibus, circulares. Isso, bem pequeno. Mas aquilo é minúsculo. Aquilo é muito pequeno. É, ele é muito pequeno, mas muito pequeno. Ele é para proteger de bombas aéreas, mesmo assim. E, no caso de urgência, você não tem onde parar, tem lá um bunker e você se protege das bombas aéreas. Eu não sei se tinha uma porta, eu não lembro disso. Eu não lembro, não me lembro na memória. Mas, como eles conseguiram entrar, eu julgo que não tinha. E quando você, enfim, quando você saiu, começou a entender o que estava acontecendo, o que você sentiu, sei lá? Quando eu saí, quando eu saí, eu senti que eu era um milagre. Mas ainda correu perigo? Mas ainda correu perigo? Ou já estava, aquela região já estava, já estava recuperada? Nada, nada recuperada. Não me senti seguro, não me sentia, mas eu me sentia aliviado por estar vivo. Eu lembro, quando eu saí, o policial, ele tinha alguns carros em volta do bunker, destroçados por causa das balas. E eu lembro que ele quebrou um porta-mala, tirou bebida do porta-mala. Quando eu bebi aquela água, foi uma sensação desquitiva. Um alívio, nossa, não sei nem como descrever aquilo. E eu estava morrendo de medo, eu só queria sair de lá, só queria sair de lá. Mas eu estava muito feliz que eu estava vivo. Eu estava, para mim, eu vi um milagre. Eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Não tinha como sobreviver a tudo. E quando eu saí de lá, eu falei, nossa, como? Como que eu estou aqui? Eu estou vivo. Como? E eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Acabou que não foi rápido. Eu estava ouvindo tiro ainda. Então, quando eu saí do bunker, ainda estava tendo droga de tiro, provavelmente, de longe. E não estava seguro. Nada seguro. Nada seguro. Foi realmente complicado. E até agora está sendo. A gente ainda está em guerra. Acabou. Com certeza. Você falou que você ficou cinco horas, você entrou, você lembra, você tinha noção de horário quando você saiu, assim, tipo, era de noite, ainda estava de noite quando você saiu? ou se saiu já estava de manhã? Ou estava amanhecendo? É, na verdade, quando eu... Até... É. Até é emocionante isso. Quando a gente estava saindo, correndo, o sol estava nascendo. Saindo depois das cinco horas, depois de tudo. Não, não. Não, quando vocês estavam saindo, fugindo da festa. Da festa. Ah, tá. E eu lembro do... Deu, da Rafa e do Hanani falando, olha que coisa linda. Por que que estão acabando com isso? Por que que estão acabando com a nossa festa? Por que que estão acabando com a nossa alegria? A gente vê o sol lindo nascendo, lindo, lindo. Uma vista linda. E quando eu entrei no bunker, o sol estava nascendo. Era umas seis e pouco da manhã. E quando eu saí do bunker, eu lembro que eu liguei para o meu amigo, desesperado, chorando. Eram umas onze e pouco da manhã. Então, fiquei em torno de cinco horas. Você ficou amanhã, o começo da manhã toda ali dentro. É, amanhã inteira, praticamente. Você está onde agora? Qual cidade que você está agora? Eu estou em Redesiria, com os meus amigos. Aliás, são super fãs de vocês. Mandaram um abraço. Um abraço para a família. Daniel Carnevale, Alexandre Carnevale. Um abração. Legal. Rafael Caçapa, CQR. Faço questão, eu vou ver CQR, faço questão de falar o nome deles, que eles estão me apoiando muito. São minha família aqui. Felipe Jurek, foi me buscar. São pessoas que eu amo demais. Então, como eu não tive minha mãe para abraçar, meu pai, e ter pessoas que estão mandando mensagem, me apoiando mesmo de longe. É maravilhoso. Eu sei que eu passei por um inferno, mas agora eu só desejo a paz, eu só desejo que tudo acabe. E que nem eu falei, não é uma questão de religião, de etnia, é uma questão de vida contra a morte. Eles querem a morte, eles só querem matar. A gente quer a vida, a gente quer celebrar a vida. Então, independente de onde você esteja, independente de quem você seja, eu acho que você quer celebrar a vida. E você ver pessoas tão cruéis, é inadmissível. Rafa, quando você viu os primeiros míssil, você tinha consciência, você entendeu o que estava acontecendo na hora? Como que foi isso? Na hora você viu, você falou, pô, isso é um míssil, isso é um ataque, nós estamos sob ataque. Sim, sim, porque, acho que, não sei se você já, você deve conhecer Israel, né? Você sabe que Israel já passou por várias dessas situações, e por acaso, no passado, eu estava aqui, fazendo, fazendo um curso, e eu acabei vendo um míssil sendo estourado. E aí, na Praia de Tel Aviv. E foi a mesma coisa, o míssil veio, e o aerodrome foi lá, e destruiu o míssil. Era a mesma coisa. Só que dessa vez foram vários, eram vários, 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 contáveis. São explosões no ar, né? Você escuta. Exato. Mas alguns deles conseguiram furar o bloqueio do Iron Dome? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Isso que dava uma segurança muito grande quando a gente estava correndo. A gente até falava, pô, olha o exército que ele está fazendo, olha como eles estão defendendo, olha que legal ter o Iron Dome. Só que aí, quando veio o ataque terrestre, que aí talvez a gente pensa, como que não foi previsto isso, né? Como é que não foi visto isso antes? Como é que eles conseguiram derrubar uma garagem que custa bilhões com uma escavadeira? Tudo isso vai ter que ser bem analisado depois. É, sem dúvida. Você, tipo, eu entendi, óbvio, né? O que você está descrevendo é assim, assustador, é uma situação de pânico total. Mas eu queria, sei lá, em algum momento você pensou, eu vou resistir, eu vou tentar fazer alguma coisa, isso passou pela sua cabeça, você tinha condição de, você teve essa, sei lá, essa disposição, ou você estava... Não, eu lembro de muita gente, eu lembro de uma pessoa em específico, no bunker, gritando, a gente fez exército, vamos se defender, vamos ir para frente, mas não tinha como, a gente estava numa situação em que a gente sabia que ia morrer, eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza, eu só pedia para Deus, para, para ir de uma... caiu a conexão, né? Cara, que relato pesado, né? Nossa, que coisa assustadora. E, e tinham mais brasileiros, né? Foi um avião disponibilizado agora, para trazer os brasileiros. Eu conheci, alguém me mandou mensagem, que é uma mãe de um dos meninos, que o amigo, sumiu, está desaparecido e tal, mas essa história é, é muito assustadora. Imagina, cara, você vê, você vê as bombas, o pessoal atravessando a fronteira com... Ah, você está jogado no chão com outros, outras pessoas mortas, e você se finge de morrer. você já viu do jeito que ele falou, como que é? Porque imaginava bunker, bunker subterrâneo, esse não era... Assim, os que eu vi, eles são menores, não chega a cabeça, quantidade de gente, mas no ponto de ônibus, você tem um caracol de concreto, e aí você entra e faz a volta, e vai entrando, e vai girando, e você vai ficando dentro de uma cápsula. entendi. É, cabem, sei lá, menos pessoas, mas é tipo, é uma, é um monte de parede, formando um caracol no ponto de ônibus, assim, é mais para a terra, rápido, você está correndo na rua, até você chegar em um lugar, você tem que ir, tipo, você para naquele lugar, naquele ponto de ônibus. É mais para bomba, para míssil, para essas coisas? É, para tudo isso, assim, tipo, quando tem um alarme, né, foi em Ashkelon, que é uma cidade perto de Gaza, inclusive, que eu vi isso, mas, eu nunca entrei num desse tamanho, assim, talvez seja um desse um pouco maior. mas, você imagina, essa situação de você estar no chão ali, se fingindo de morto, e tipo, explosões, e gás, e, meu, e granada, e tiro, e gente morrendo, e telefone tocando, eu imagino, eu queria, eu queria continuar a conversa com ele, que eu queria ouvir a, ele está voltando? Eu queria ouvir, porque, assim, situações como essa, né, de, isso é um trauma, você tem lapsos, de memória, né, como se fosse flashes, assim, exato, e eu queria entender, tipo, quanto que ele, como que esses, é, se ele tem, teve esses flashes, ou se ele tem esses flashes, ou se ele tem uma memória, porque ele escreveu muitos detalhes ali, que, normalmente, quando você passa por uma coisa assim, você não, não lembra dos detalhes todos, né, tem dificuldade, deixa um pouquinho, Rafa, peraí que estou sem som, está me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês, ah, boa, acabou caindo, é, a internet falha às vezes, né, devido a guerra mesmo, acaba falhando às vezes mesmo, não está fácil, eu estava, estou muito impressionado com a sua história, assim, é uma coisa, sei lá, indescritível isso que você está falando, sobre todos os pontos de vista, do ponto de vista de você ter nascido de novo, do ponto de vista de você ter experimentado um negócio tão aterrorizante, enfim, sei lá, a combinação de coisas, eu estava aqui curioso, né, perguntando para o Vilela se, ou conversando com ele, falando que, não sei se você tem a memória viva daquilo, ou se você tem os flashes, né, imagino que você tenha flashes na sua cabeça. Não, isso que me impressiona, diferente da Rafa, que saiu comigo, a Rafa não lembrava de muitas coisas, e o que me pega muito e que é impressionante, é que eu me lembro dos detalhes, eu lembro dos detalhes, eu lembro da policial falando, eu lembro dela sendo morta, eu lembro deles entrando, eu lembro dos barulhos de granada, eu lembro da fumaça, dos tiros, eu lembro de estar me escondendo entre as pessoas mortas, eu lembro do que eu vi quando eu saí, eu lembro das sensações que eu senti, então, para ser bem sincero, se eu estou esquecendo de algo, deve ser o detalhe do detalhe, porque... Impressionante isso. Agora, quando você, tipo assim, você acha que você pensou e falou, eu vou me fingir de morto aqui, ou aconteceu, você estava ali, aí você percebeu, ou você realmente teve essa, sei lá, foi o reflexo, e aí teve uma hora que eu falei, cara, estou aqui entre as pessoas, eu estava sufocado, estava amassado, só queria sair, e eu falei, eu vou morrer de qualquer jeito, eu pensei, eu consegui pensar, não sei como, então, eu só quero, vou em paz, eu queria, eu comecei, eu me joguei em cima das pessoas, que estavam, no chão, antigamente mortas, eu não vi elas, eu só lembro de eu me jogando, em cima delas, de braços abertos, porque eu queria sentir o ar, depois de tudo que passou, eu só queria sentir o ar, só queria sentir o ar batendo em mim, e aí eu não vi a hora deles atirarem e me matarem, eu não, eu não fiquei me mexendo, mas eu não vi a hora, como eu estava mais para frente, nesse momento, não vi a hora deles atirarem e me matarem, eu queria ficar baço logo aquilo, eu não queria mais viver aquilo, era insuportável, insuportável, eu vi a morte de perto, não contava isso, não contava isso, cada barulho de granada, cada barulho de bomba, isso daí não, não é pouca coisa, então, eu sabia que ia morrer e foram algumas vezes, mas, graças a Deus eu estou aqui, não sei como. É, você, o tamanho do, o que eu conheço são aqueles do ponto de ônibus, que são circulares, sabe, menorzinhos, não devia ser esse que você estava, Posso mandar uma foto para a produção e vocês? Isso, manda para a gente, a gente coloca. Ah, deixa eu mandar aqui, tá. Eu acho que vai ajudar, tá? A gente entender, né? E você está acompanhando, deve estar acompanhando toda, toda depois as imagens, né, tudo, tudo o que está acontecendo esses dias, né? Eu, sendo bem sincero, às vezes sim, às vezes não, é, porque não está fácil, né, Eu não estou me atentando tanto a questão de vídeos, principalmente, porque toda vez que eu sou um ala ou água, toda vez que eu vejo barulho de tiro, já me traz a lembrança, né? Então, não é fácil. E eu sei que as pessoas estão sofrendo demais, demais, demais. Então, eu só desejo que as pessoas, as famílias, essas pessoas que estão sequestradas, principalmente, elas encontram a paz, porque está complicado, está muito complicado o que está passando por aqui. A gente está em situação de não sair de casa, a gente está em situação de ter que comprar vários alimentos, não tem mais água no mercado, não está fácil. Então, a gente está em situação de guerra. o que eu passei foi um inferno, o pessoal está estocando, o pessoal está estocando comida e água, então, já. Está estocando, está estocando, já começamos, porque a gente sabe que o pior pode acontecer. Para mim, já aconteceu, né, mas eu estou vivo, então o pior pode acontecer. Você saiu dali, e aí, quando estavam os policiais e tal, aí, você passou para um médico, você fugiu, você foi para algum lugar, o que aconteceu exatamente com você? O que aconteceu foi que colocaram a gente num carro, em que o porta-malas aparecia, são um bunker, pequenininho, jogaram nós seis lá, independente de como a gente estava, se estava com a perna quebrada, não, se estava machucado, mas eu entendo, porque a necessidade de sair de lá tinha que ser rápida, então, independente de como a gente estava, a gente estava vivo, era isso que importava naquele momento, e levaram a gente para um outro ponto, em que a gente esperou mais um tempo lá, para chegar mais pessoas do exército e policiais, para dar uma segurança maior para o nosso transporte, e aí levaram depois a gente para uma ambulância, ou seja, a gente ficou um tempo até ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fui, graças a Deus, eu saí andando do bunker, por um milagre, saí andando. Então, tem muitas pessoas que estão bem mais feridas, pessoas que estão operando, mais de 250 pessoas foram mortas, no festival, então imagina quantas não estavam feridas. E eu, graças a Deus, eu estava com um sinal verde. O bunker é aquela, é a casinha do lado do ponto de ônibus, certo? Exato, como se fosse esse... Essa caixinha, né? Não era esse, mas esse é um protótipo bem igual. Tá. Depois a gente coloca para o pessoal ver, porque não dá para colocar agora, que está a imagem dele grande, mas está só na nossa televisão aqui, depois o pessoal coloca grande para o pessoal ver. E aí, e aí, que horas que você entendeu que era uma coisa coordenada, gigante, você foi saber disso muito tempo depois, né? É, quando a gente entrou lá, eu lembro que o Hanan, ele me falava, ele falou para a gente, ó, se prepare, a gente vai ficar aqui umas duas semanas, eu acho que o negócio é grande. Então, isso daí a gente já tinha uma noção. Não tinha noção que seria um ataque terrestre, então, quando a gente entendeu mesmo que, já era, foi quando começou o tiroteio. Tiroteio, a gente recebendo granada do lado de fora, e aí a gente entendeu que a gente estava realmente em perigo. Realmente, a gente colocou a mão da, a briga na mão dos policiais naquela hora, né? E foi muito difícil, porque a gente ficou tenso por esse, esse, esse embate entre eles, com a polícia e os terroristas. Então, agora a gente estava agachado, esperando ver o que ia acontecer. E quando a gente viu que a policial morreu, aí, perdeu, perdeu-se totalmente a sanidade lá dentro. O que eu vi foi loucura. Uma menina me mordia sem parar, estou com marcas aqui de mordida, no costo dela, porque ela me mordia, me mordia, sem parar, sem parar. Que horas que ela te mordia? Durante o gás, foi bem no começo, eu lembro disso. Durante o gás, me mordia, me mordia, nossa, sem parar. Então, eram as pessoas, um pouco nas outras, porque uma tentava ficar em cima da outra, foi uma loucura. Porque era muito apertado para essa quantidade de pessoas também. Exato. É muito apertado. Estava muito lotado, estava cheio de gente, era muita gente. Muita gente. Eu estava lá no fundo, graças a Deus. mas o que é um fundo de um bunker pequeno, não é? É, nada. Nada. Mas o fato de você estar no fundo, talvez a sensação de asfixia com o gás, era pior. Eu acho que a asfixia pegou todo mundo. Eu acho que foi uma coisa que... Mas foi pior sim, porque eu lembro quando eu consegui me mover, e ir para cima das pessoas mortas, eu estava mais próximo da porta, isso me deu um nível muito grande, porque eu senti o ar. E realmente, eu acho que quando jogaram o gás, eu acho que todo mundo que estava na frente, entendeu, que ia morrer também, porque eles estavam na linha de frente do bunker. Então tentaram, talvez, ir para trás nessa hora. Muitas pessoas devem ter saído do bunker correndo, num desespero, devem ter sido pegas ou mortas, e foi isso que aconteceu. Você não pensou em sair correndo? Nenhum momento. Nenhum momento. Eu sabia que se eu saísse, ou ia ser sequestrado ou ia ser morto. Eu tive super medo, até inclusive quando a pessoa que me tirou pediu para eu sair, eu achava que era um terrorista. Então, eu só tive a certeza quando eu vi a polícia. Aí eu me senti um alívio enorme, né? Um alívio que não dá para explicar. Eu nasci, eu senti a vida de novo. A tua ideia agora é ficar aí, voltar para o Brasil, o que você está pensando? Porque deve estar um clima de tensão ainda aí, né? Sobre o que pode acontecer. Dá bastante. Todo dia, todo dia. A gente está no noticiário, tentando ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu não quero sair agora de Israel. Eu entendo que eu sou um sobrevivente de guerra. Foi o maior ataque nos últimos 50 anos. Eu entendo que eu tenho que estar aqui para apoiar meus amigos que estão indo na linha de frente. Tem vários brasileiros no exército israelense, vários, e que estão indo na linha de frente para proteger. E eu acho que estando aqui, a energia, isso vai fazer proteger eles. Então, eu acho que eu tenho que estar aqui. Eu quero criar muito abraçar minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos. Acho que será maravilhoso, mas eu tenho que estar aqui nesse momento. É. Acho que você, apesar da dificuldade, acho que você tem razão. Acho que é. Essa sua história, ela é muito forte, ela é muito importante. Você é um símbolo dessa situação. Você está aí, você está bem, você está falando. Você vai, enfim, né? Imagino que você deve estar, sua cabeça deve estar a mil fritando, dia e noite, mas você representa uma história de vida, né? No meio dessa tragédia toda. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu falo com vocês, é por isso que eu falo com outros veículos. Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque é o meu dever como um sobrevivente. Eu tenho que mostrar que eu estou vivo e que eu venci, graças a Deus, pessoas que querem morte. Eles não querem, não é coisa de território, não é coisa de religião. Eu tenho grandes amigos no meu trabalho que são árabes. A gente vive em harmonia, a gente vive em paz. Eles não querem isso. Então, não é uma questão de ideologia, de etnia. É uma questão de pessoas que querem a morte. Então, nosso país vai ter que se defender. Nosso país está sendo atacado por todos os lados e vai ter que se defender como sempre fez. e agora o máximo que eu vou fazer e se eu puder fazer como missão da minha vida, com certeza vai ser passar o que eu vivi para as pessoas entenderem que eles não venceram. Tá bom, Rafa. Vocês nem vão vencer. Tem mais alguma pergunta? Não, eu, assim, tipo, estava todo mundo em pé ali, Rafa? Ou chegou uma hora que as pessoas começaram a cair, né? Porque você mesmo falou, você mesmo caiu no chão e tal. Mas no começo estava todo mundo em pé, certo? Estava em pé, amontoado. Quando a gente começou a tirar o telho e começaram a atirar a granada e bombar a gente, a gente se agachou nessa posição e ficou protegendo. Eu lembro que eu fiquei me protegendo várias vezes, assim, várias vezes contra a granada. Estou com alguns machucados, algumas criações de granada. Estou com, infelizmente, pelo corpo, nas costas. Mas, graças a Deus, não fui atingido no rosto, não acabei perdendo a audição, a visão. Então, foi o que eu falei, eu saí de lá andando. Tenho que dar graças a Deus. E depois, eu não sei como, era um monte de gente deitada. Deitada. Então, era um monte de gente morta. Um monte de gente morta. deitada uma em cima da outra. E eu me vi deitado. Simplesmente. Tinha muito sangue? Tinha. Tinha, na verdade, o que mais tinha, o que mais sentia o cheiro, o que mais... ainda sinto é de pólvora. Muita pólvora. Muita pólvora. Muita pólvora. Ainda tem nos meus dedos. Não sei se dá pra ver, mas... Claro, dá pra ver. Ainda tem nos meus dedos. Era muita pólvora. Tem nos seus dedos, sem você ter manuseado nada que tivesse pólvora. Exato. Isso que eu já lavei a mão mais de 40 mil vezes, já tomei banho mais de mil vezes, e... e ainda tem. Imagina o quanto foi jogado. A menina que você comentou que foi baleada, como ela... você sabe dela? Não, não sei de ninguém que sobreviveu de lá, além da Rafa, que a gente tá em contato direto. Até porque a gente, querendo ou não, a gente passou por esse trauma junto. Então, eu entendo muito bem pelo que ela passou, e ela entende muito bem pelo que eu passei. mas com as outras pessoas eu não tive contato nenhum. E eu não sei como estão essas pessoas, mas elas saíram bem. Com vida, e... é isso que importa. Certeza. Elas estavam bem. Estavam bem. E a Rafa, como ela tá? Tô traumatizada, né? Claro. Traumatizada, com todos nós. É... É o namorado dela, que tava lá. É... Eu não sei o que ela tá passando. Simplesmente, eu... Eu sinto muito do que a gente passou, mas com certeza a dor dela é muito grande também. Mas você tem conseguido falar com ela? Tenho, tenho sim. Ela tá recebendo muito apoio, assim como eu tô recebendo. Muitas pessoas oferecendo ajuda tanto aqui em Israel, quanto aí no Brasil. É... E a gente sabe que a gente é um milagre. Sabe que a gente é um milagre. A gente tem essa noção do que a gente passou. A gente sabe de tudo que a gente sofreu. Meu, sei lá, é... Tudo de melhor pra você. O cara continua assim, forte, firme. Você tem uma missão aí pra contar essa história pra muita gente. Ser um exemplo e... meu, ajuda as pessoas que você puder aí e só posso te mandar as melhores bênçãos. Você nasceu de novo. Sua história é chocante e bonita também. E acho que você falou bem. Você é um exemplo de vida e não da morte. Obrigado, Rafa. Tamo por aqui. Acho que você vai continuar assistindo aí também qualquer coisa. Se tiver alguma coisa a acrescentar, o André acabou de chegar também. Fica à vontade. É só chamar a nossa equipe aí. Obrigado demais aí. E a gente se fala. Depois, quando você puder, depois, quando você puder, me manda uma mensagem. Quero isso. Falar com você eventualmente, enfim. A gente coloca em contato. Boa. Claro. Agradecer a vocês por terem dado a oportunidade de falar, de mostrar o lado da minha história. Eu também estou à disposição para estar vendo o programa e o tempo todo. A gente já foi de vocês. Vai ser um prazer assistir vocês aqui. Tá bom? Tá bom, Rafa. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus, meu amor. O que ele falou, ele estava no lugar mais quente de conflito, né? Foi essa fronteira aí. E o que tem hoje? Chegou a Jerusalém? Chegou até onde esse ataque? Não chegou a Jerusalém. Ele ficou próximo das regiões ali. Na parte sul? É. Próximo da fronteira com Gaza. Todos os lugares ali próximos de Gaza foi até onde eles avançaram. Quanto mais longe de Gaza, mais difícil deles avançarem. Mas eles chegaram a dominar alguns kibbutz, né? que são aquelas comunidades. A gente viu eles entrando, tem uma cena filmada de uma janela e eles caminhando na rua, atirando, carros se viram eles atirando. Você acha que, não sei se tem já isso e teve algum pronunciamento de alguém do Hamas, qual que foi o... Atirem qualquer pessoa, atirem qualquer pessoa, acerta qualquer alvo. Qual você acha que foi a estratégia deles? Qual foi a ordem? Causar o maior estrago possível? É isso? Uma organização que é terrorista quer matar todo mundo. Quer matar todo mundo. Não vejo que ele faz tempo. É, só pra te posicionar, a gente acabou de falar com o Rafa, que é um brasileiro que esteve lá e sobreviveu a... Meu, a história mais... Qual a história? A história dele... Não, a história dele... É, ele teve... Estava naquele festival que estava tendo na fronteira. É muito chocante. E aí escutou as bombas e tal e... entrou num bunker do lado de uma... De um ponto de ônibus. De um ponto de ônibus. Mini bunker. 40, 50 pessoas apertadas. Os que são móveis. Isso. Um bloco de contração. É. Se 40 pessoas lá dentro... Meu, morreu todo mundo, ele fingiu de morto com os corpos. Morreu todo mundo o quê? Com os caras entraram e começaram a atirar? Os caras atiraram, jogaram granada. É. Fumaça. Morrendo, morrendo, morrendo. Fumaça, intoxicados, sem ar, tilhaço de granada, tiro. E ele sobrou lá porque ele caiu e se fingiu de morto. Ele queria morrer, ele achou que ia morrer e se jogou lá com os corpos. O amigo tá desaparecido, provavelmente foi sequestrado, não sabe ainda, né? É. E... Tá nessa. Cara, essa... esse dia vai ser lembrado como... Juro. Vai ser... É, o pessoal tá comparando a Bill Hubble pela surpresa e o 11 de setembro, né? Pela violência. É, eu escutei jornalistas, inclusive, falando, não vou citar o nome, de que é mais impactante que o 11 de setembro porque o 11 de setembro você não tinha mídias sociais, não tinha WhatsApp, não tinha mídias sociais e não... Era concreto, né? Não via corpos, né? É, tipo, era um bloco, né? Todo mundo dentro de um avião. Que colapsou. É que você só imagina, né? Os corpos, mas você não consegue ver. Aqui a gente viu foram aquelas pessoas pulando do prédio. que é impactante pra caramba. Mas, assim, não é tão gráfico quanto essas imagens. E aí, o sequestro, né? De 150 pessoas, mas, assim, vai ter tanta história. A gente vai estar falando disso daqui a 50 anos. Exato. Vai ter livro, vai ter estudo, vai ter o antes e depois, vai ser... Eu acho que vai chamar a Guerra de Sucoto. Da mesma forma que tem a Guerra de Yom Kippur. Vai ser a Guerra de Sucoto, porque é o fim de Sucoto, né? Da Festa das Cabanas. Então, eu vi num link argentino. O que é essa Festa das Cabanas? A Festa das Cabanas e quando os judeus saem do Egito ou da escravidão e vão pra... Porque era um feriado também. É um feriado, né? Era o fim de Sucoto, começo de se enratorar, que é quando os judeus estão lá festejando as cabanas que ficavam perambulando pelo deserto até chegar na terra de Israel. E depois tem a entrega da Torá, que é a Bíblia, né? Monte Sinai. Torá Bíblica. E foi em Sucoto. Era feriado, né? Então, eu vi Guerra de Sucoto. Não sei se eles já nomearam, porque normalmente eles nomeiam a guerra no meio da guerra. E no sábado, né? Num sábado. Num sábado. E vai ter muitas histórias, assim. Eu escutei na mídia israelense umas histórias, assim... É, que ele ficou aqui no Skype com a gente. É. Escrevendo cada detalhe. Exato. Da história. Eu contando. Meu, aí eu achei isso. Aí veio a fumaça. Aí eu desmaiava. Aí eu acordava. Eu ia ter o pólvora nos meus dedos. Enfim, tipo, é um negócio assim. E ele viu... É, o... O... A defesa do Israel, né? O Iron Dome, né? Tipo, funcionando, né? Porque ele tava na festa. Esse é o correndo da festa. Quando começou. Ah, e ele fugiu porque ele pegou uma carona, tinha... Tava... Saiu correndo e um casal deu carona pra eles até o ponto de ônibus lá, que... Onde ele ficou no bunker, assim. Quais outras histórias você escutou? De que tipo de... Eu escutei uma história dos... De separação de casais. Eu escutei histórias de tortura. Já escutei histórias de soldado que foram arrancados os olhos vivo. Eu escutei histórias de desmembramento. Eu escutei histórias de execução em massa. Mas você assistiu desmembramento? Uma pessoa assistiu desmembramento? Eu escutei histórias de os... Eu vi meus pais sendo assassinados na minha frente com um tiro na cabeça. Eles botavam fogo nas casas nos kibbutos pras pessoas saírem de casa e iam metralhando um por um um por um. Parecia aquelas cenas da Síria do Estado Islâmico, sabe? Cenas de corpos em cima de carros picapes entrando em Gaza e os caras em cima dos corpos pisando nos corpos e todo mundo gritando na rua comemorando. Sem precedentes. Sem precedentes, cara. Em todos os aspectos possíveis. Acho que o mundo viu hoje e assim não estou nem falando como judeu e nem como israelense mas como cientista político assim o mundo viu hoje o que realmente é o Hamas o que realmente são esses grupos terroristas que controlam Gaza. Eu estava falando com o Reni eles filmando isso não é pior para a causa deles? Óbvio que é pior. Então. Porque... Eles não estão preocupados com criar um Estado palestino para os palestinos em Gaza. Ou ter uma opinião pública geral a favor? Eles estão preocupados com a... Não, porque eles entendem pouco do que é a opinião pública. Eles querem que na verdade essa ação que é capitaneada pelo Irã esse eixo da resistência a Mukawa em árabe eles querem mostrar para eles é uma retroalimentação interna de mostrar eu fiz eu faço eu tive coragem olha o que a gente fez eles entendem Israel como o mundo entende os Estados Unidos o super poderoso o rico o que tem tudo e as empresas e tudo mais e um exército gigante etc. Então na ótica desses grupos e dos palestinos que fazem parte quando Israel prende alguém porque ele está sendo procurado significa que ele é importante então você vai preso você sobe de ranking dentro do Hamas ou dentro da jihad islâmica se você vai para a cadeia de Israel porque se Israel considerou você importante então você tem que ser então você é importante é tipo como se Israel fosse tão forte tão poderosa que então se Israel considerava você importante para você para eles virem atrás de você te prender se você não é um zé ninguém então você não é um zé ninguém e aí é tem toda tem toda a questão de como isso se retroalimenta eles querem ganhar é quando eles conseguem fazer ações que não vão destruir Israel porque Israel não tem como você destruir Israel é impossível Israel é um país muito forte militarmente mas no momento que eles pegam a vulnerabilidade de Israel conseguem entrar em Israel conseguem invadir Israel conseguem matar soldados conseguem roubar tanques roubar carros a sensação deles qual é ganhamos a guerra é tipo como o Talibã que comemorou quando os Estados Unidos saiu do Afeganistão e pegaram os carros militares e ficaram comemorando em cima dos carros é uma coisa altamente bárbara é uma coisa bárbara simbólica que não significa nada no fim das contas ou seja é tudo uma imagem pra eles só que o mundo não vê dessa forma quem tá do lado deles? quais países fizeram notas apoiando o Hamas? exato é tipo assim é insano isso entendeu? então assim lideranças responsáveis palestinas no mundo inequivocamente precisam condenar isso mesmo ainda criticando Israel querendo processo de paz criticando eventuais violações de Israel falando de dois estados tem que separar as duas coisas porque eu falei isso em vários vídeos falei aquele dia pra você no Salém tem totalmente separado uma coisa da outra isso é um tiro no pé a causa palestina a causa palestina não ganha nada com isso só perde inclusive a União Europeia cortou ajuda financeira pra autoridade palestina cortou 600 milhões por ano isso é bastante o PIB da palestina é 14 bilhões então tá vendo? só prejudica os palestinos não tô falando que agora os palestinos não vão sofrer as consequências da guerra que vai que está por vir e já está por vir e vai ter não vai ser qual que? não vai ser nada vocês acham que vai ser o que eu acho é que as pessoas que falam defendem ou querem politizar elas não entendem que esse tipo de pessoa é não eles é tipo um pouco do que o Rafael falou ali eles são animais não tem não tem diálogo não tem diálogo não tem não calma mas do seu interesse tipo não eu tô do seu lado é meio que um bicho agindo e se comportando se comporta como um bicho é um animal completo totalmente descontrolado imagina então você tentar racionalizar você tentar é falar não você não quer estar do lado desse animal não importa o que parece com a sua ideologia ou com a causa que você acha que você está defendendo se você fosse colocado numa sala com essas pessoas você ia querer você ia estar em pânico desesperado mesmo você falando não eu sou do seu lado ia chegar uma hora em algum momento da interação que você ia olhar e falar assim eu estou diante de um bicho de um animal e é melhor eu sair daqui é melhor eu me proteger porque este tipo de pessoa este tipo de ser assim meu ele vai se voltar contra mim ele é um bicho ele não é um ser humano racional não não eu também defendo a causa palestina eu também defendo sei lá o que eu sou da mesma ideologia qualquer coisa que você falar tipo assim não é suficiente qualquer pessoa lúcida consciente que interagisse com um ser humano desse jeito tipo ia fugir ia ter medo mas eu não entendo é qual além de causar terror qual é o plano numa grande escala disso André você acha que tem uma é daqui pra ver se o Irã e outros países vem com eles e torna uma guerra total o que é que eles querem eu acho que eu acho que assim o que o Hamas fez talvez se planejou por muitos anos por muito tempo pra fazer isso foi pegar uma moeda de troca muito grande que foram essas pessoas sequestradas pra mostrar eu acho que o fato do Irã ter apoiado é porque o Irã talvez quer se vingar de Israel de coisas que Israel fez pra sabotar o programa nuclear iraniano que Israel fez muita coisa é um pouco de um pouco de tudo né a morte do Soleimani através do do ataque americano a morte do Imad Murni em 2010 em 2008 na Síria que era o chefe militar do Hezbollah tem muita coisa que Israel fez os Estados Unidos fizeram pra atingir os alvos militares do das guardas revolucionárias e do Hezbollah e de interesses até mesmo matando pessoas do Hamas mataram pessoas do Hamas na Indonésia e tudo mais mataram o cara do Hamas em Dubai né então existe toda uma questão de fazer alguma coisa de revanche né de fazer um ataque pra fazer uma resposta né na época nos anos 2000 quando tinha atentado suicidas Israel ia fazer um assassinato seletivo e eles se vingavam fazendo atentado a Israel ia fazer um assassinato seletivo de quem fez o atentado e ficava se retroalimentando essa escalada sem fim acho que o que as pessoas que tentam proteger essa narrativa do Hamas fala é que absurdas declarações da extrema esquerda enfim em alguns lugares é que essas pessoas estão enjauladas estão no campo de concentração a céu aberto que é Gaza que não é verdade até eles usam eles ficam usando essa e eles ficam trazendo assim ah porque ocupação ah porque Israel e aí voltando atrás porque Israel porque roubou o território porque não sei o que então assim primeiro não não é verdade tem toda uma contextualização histórica que isso deve ter dado já então os palestinos estão numa situação precária em Gaza por decisão também erradas da liderança palestina falei isso agora na Band eles escolheram falar não nos acordos de 37 que a Inglaterra ofereceu o Estado falaram não em 47 por causa da partilha da Palestina falaram não em 67 nos acordos de cessar fogo na Guerra dos Seis Dias falaram não em 2000 no Camp David falaram não em 2008 eles a decisão do Mufti de Jerusalém que era o líder palestino de se aliar a Hitler em 42 e pedir extermínio dos judeus na Palestina também depois eles se aliaram ao Ayatollah Comenei na Revolução Islâmica no Irã depois eles apoiaram Saddam Hussein na invasão do Kuwait depois eles apoiaram Kadhaf eles só tomam decisões erradas e quem paga o preço das decisões erradas deles é o povo aonde eles representam de forma ditatorial então assim quem é democrático quem quer ajudar os palestinos na prática não em imagem não em causa eterna de não atingir o objetivo da causa ficar sempre com a causa na causa na causa tem aquele seriado do eu escutei uma frase naquele seriado do The Man in the High Castle da Amazon que fala é como se Hitler tivesse ganha guerra que mostra um mundo hipotético de um Estados Unidos nazista dominado pela Alemanha nazista e a costa oeste pelo Japão e tem uma resistência muito grande de pessoas que lutam contra o regime né e teve uma discussão uma vez de duas pessoas e uma pessoa assim você está você está muito viciada na causa como se a causa fosse mais importante do que resolver o objetivo da causa tipo você está disposto mais a morrer pela causa do que tentar fazer com que a causa chegue no seu objetivo porque e aí eu concluí porque se você chega no objetivo da causa se você resolve a causa é uma coisa você resolve essa coisa que acontece com a causa ela some e aí a sua razão de existência desaparece então você não quer que a causa acabe um pensamento de um idealismo utópico que você está apegado a utopia e tipo assim você não faz nada para chegar na utopia você defende mais a ideia da utopia do que concretizar a prática e fazer ela viver por isso que eu digo que o verdadeiro idealista ele é o mais realista de todos porque ele está satisfeito em ter conquistas passos concretos e tangíveis em direção ao ideal então isso vale mais ser um realista vale mais do que ser o idealista senão você só fica sonhando com com o fim com o conceito e você não caminha para o fim e para o conceito e para você caminhar para o fim e para o conceito você precisa lidar com a realidade a realidade é diferente da utopia mas estrategicamente o que Israel deve fazer o que ele pode fazer porque acabar com o Hamas é algo possível acabar com o Hamas grupo não porque grupos terroristas não tem como ser destruídos porque o Hamas é uma ideia assim como o Al-Qaeda é uma ideia o Estado Islâmico é uma ideia está na cabeça das pessoas isso passa a deixar de existir com história com tempo com coisas e tal mas militarmente falando a ideia é destruir é deixar o Hamas incapacitado militarmente então nunca teve esse objetivo em nenhuma das operações destruir a capacidade militar do Hamas totalmente destruir totalmente a capacidade militar do Isadim Al-Kassam que é o nome do braço armado do Hamas pessoas armas depósitos fábricas de armas se você realmente colocar isso como objetivo de destruir por completo você precisa entrar por terra você precisa ir bairro, bairro prédio, prédio precisa você não tem como fazer isso via força aérea porque vai morrer muita gente você tem coisas que você precisa vasculhar encontrar você precisa impedir eles de conseguir se movimentar se você ocupa um território urbano fisicamente você vai aplicando bloqueios não tem como passar de um lavar para o outro você começa a ficar cercado Israel deveria entrar eu não sou estrategista militar mas assim o pouco eu conheço eles vão talvez entrar pelo meio pelo sul e pelo norte e começar a enforcar de um lado do outro eles vão ter para onde correr tem alguns problemas e obstáculos que são aqueles túneis que eu comentei eles existem dentro de Gaza em uma rede muito maior é um queijo suíço então assim eles tem túneis e passagens que Israel não conhece e isso é um prato cheio para emboscadas para sequestrar novos soldados para matar mais soldados e assim se isso começar a acontecer Israel vai ter que avaliar como que vai lidar com aquilo uma outra coisa que eu acho que eles vão fazer são assassinatos de todas as lideranças todas as lideranças em algum momento em algum tempo irão morrer é isso pode demorar um tempo mas vai acontecer porque assim se em Munique nos atentados de Munique eu estava pensando no mesmo exemplo da Olimpíada não qual é essa história o Setembro Negro que era um grupo palestino sequestrou matou 11 atletas israelenses tem o filme tem o filme Munique assistam que a história não é muito exata depois a gente descobriu é um filme de Spielberg mas assim tem o filme Munique bom eles sequestraram os Jogos Olímpicos em Munique nos 72 foram paralisados depois teve uma tentativa de fracassada da polícia alemã de tentar resgatar todos morreram os 11 Israel matou todas as lideranças envolvidas no atentado uma por uma demorou 10 anos para concluir uma por uma mas elas estavam na lista ali foram executadas todas e todos esses estarão na lista e serão executados todos inclusive os iranianos é pode ter certeza que assim a gente estava aqui conversando antes se Israel vai atacar ou não o Irã mas Israel vai dar um jeito de assassinar essas figuras iranianas que participaram dessa coordenação dessa organização mas André você acha possível uma alguma coisa com o Irã mais aberta de bombardeio não porque o Irã está muito longe não tem como o Irã está a mil quilômetros o Irã vai fazer guerra não vai escuta isso não vai acontecer o Irã não tem força militar para lutar uma guerra contra Israel o Irã não tem nem avião para chegar em Israel talvez ele tenha mísseis intercontinentais que eles vão colocar o que na ponta TNT vai jogar um míssel intercontinental para destruir um prédio Israel vai interceptar eles no ar eles não vão fazer eles não tem como jogar 200 ICBM ao mesmo tempo então não tem sentido eles vão fazer guerra de proxy agora o Hezbollah provocou provocou de novo hoje Israel matou 5 morreu um soldado morreu um comandante 5 membros do Hezbollah que invadiram Israel está chegando uma grande frota americana na região e o Israel já ameaçou já mandou uma mensagem para o secretário-geral do Hezbollah no Líbano falando que se eles entrarem na guerra os americanos vão intervir e que o regime de Assad na Síria vai ficar em perigo e aí o que eles vão fazer isso? não estão a guerra contra Israel os americanos? é um pouco de humildade apesar de toda essa ideologia religiosa deles eles não podem ser burros então assim é é uma catástrofe uma coisa sem precedentes para Israel para o Oriente Médio e para o mundo isso nunca aconteceu a gente está vivenciando algo histórico muito triste tipo 11 de setembro claro não é contra a maior potência mundial mas é contra o maior aliado da maior potência mundial de uma potência de um país que tem uma determinação muito grande de assassinar os seus inimigos que se levantam para te matar e politicamente Israel está destroçado com 800 mortos civis e tipo assim 900 mortos já vai chegar a mais acabaram de encontrar 100 corpos em um kibbuto além dos 230 criança velho as fotos são assim é a gente falou antes aqui eu acho que você não tem essa resposta também mas todo mundo está se perguntando sobre as falhas de 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 não antecipar isso por quê? porque era muito imprevisível porque realmente o país estava dividido não tem resposta não tem resposta ainda a gente gostaria muito de saber porque a gente falou na madrugada eu acho que todo mundo foi pego de surpresa no mundo inteiro de uma coisa desse tamanho todo mundo não existia essa ideia de um dia pode acontecer uma coisa assim não que tanto assim nunca ninguém imaginou que eles iam entrar pela porta da frente como ele falou a gente fala dos túneis eles falam dos foguetes eles falam dos balões incendiários mas assim entrar por terra 200 pessoas cadê o exército na ponta cadê tá todo mundo dormindo tá todo mundo tinha uma pessoa só vizendo o sistema de eletrônica que faz o aviso o sistema de aviso sensores não estava funcionando porque teve algum tipo de sabotagem que parece que veio do Irã que desligou tudo durante uma hora e Israel estava cega a pergunta é se Israel estava cega ela sabia que estava cega ou ela não sabia que estava cega na hora do ataque cibernético se ele ouve Israel viu que estava tendo um ataque ou o ataque foi tão bem feito a ponto de também deixar o outro lado achando que não estava cego que é o pior você acha que está vendo e não está o que você quer dizer quando estava cego não é que Israel sabia e falou ah tá bom vamos deixar acontecer estar cego nesse sentido você está querendo dizer Israel não percebeu que tinha sido derrubado o sistema exatamente que é uma coisa por exemplo que Israel faz para tentar danificar e sabotar o programa nuclear iraniano então por exemplo tem vírus que Israel já enviou para computadores de centros nucleares de bases militares que tem as centrífugas e você tem computadores que controlam a velocidade que as centrífugas giram e questões de pressão e tudo mais então tem tem vírus e todo um ataque cibernético que faz com que a pressão e a velocidade mude dentro da centrífuga fazendo com que ela gire a tal velocidade que ela quebra ou um dano na alimentação elétrica só que na central de controle naquela sala que tem aquelas mesas eles não veem isso no sistema então eles acham que está tudo normal e não está tudo normal então na hora que caiu a tela se alguém estava lá caiu a tela começa a ligar e assim eu vou te dizer não é apenas pessoas do Hamas que entraram entrou um monte de gente de Gaza que aproveitou para entrar e fazer barbaridades roubar matar estuprar a gente não escutou ainda as histórias a gente ainda vai escutar as histórias como essa que ele contou e isso aqui vai ficar marcado como enfim o dia mais terrível e triste da história do povo judeu desde o fim do holocausto a gente está vivendo algo que nenhum de nós aqui viveu na vida inteira é gigantesco é desproporcional é sem nenhum parâmetro em todos os sentidos não estou nem falando da capacidade deles de se organizar e usar teco-teco para entrar em Israel é a magnitude disso entraram 300 pessoas 200 pessoas sequestraram essa coisa da festa lá do lado que tinha toda essa galera que não conseguiram fugir eu escutei história de gente que ficou escondida em banheiro químico teve outras pessoas que se esconderam no assoalho e ficaram escutando as pessoas andando em cima isso me lembrou os nazistas andando nas casas procurando judeus o Israel falou isso falou meu me senti numa câmera de gás com as granadas com a fumaça o Vila era famílias inteiras a gente tem foto assim de pai, mãe três filhos seis, quatro e dois anos mortos mortos famílias inteiras vou começar a falar demais eu não vou conseguir continuar então e a gente está falando que se Israel estava dividido agora ah não vai ter um governo de união nacional é é eu comentei isso Israel é muito Israel é muito responsável no uso da força mesmo quando está doendo porque são seres humanos no fim das contas né então não é que não está doendo está doendo Israel não é a Rússia e não é os Estados Unidos que é um país gigantesco multiétnico cada pessoa em Israel é assim é como se você sentisse que teu irmão está morrendo outra coisa morreram não judeus morreram turistas e morreram árabes se não me engano acho que o número de árabes mortos são 50 eles atiraram em beduínos nos carros é o que eu disse eles são bichos animais não tem não tem raciocínio o chefe do Mossad que há três quatro chefes atrás chamava Meir Dagan um gordão já faleceu quando ele saiu ele foi entrevistado pela uma grande jornalista israelense Ilana Dayan ele começa a entrevista assim quem se diverte olha só o que ele falou com a morte de outro ser humano é um psicopata não há nenhum tipo de divertimento em tirar a vida de alguém o que ele quer dizer com isso ah mas o Mossad mata pessoas ok o serviço secreto mata pessoas que estão lá que se eles não forem mortos eles vão causar a morte de muita gente e não tem outra solução a não ser matar essas pessoas porque não matar não significa que você consegue prender ou que você consegue levar ao julgamento nem nada disso só que ninguém se diverte da morte comemora sorri atira pra cima solta rojão ah mas tem missões que as pessoas comemoram nas centrais de controle mas não é porque o cara morreu é porque a missão foi cumprida talvez a comemoração da missão cumprida mas não mas não você vê alguém sangrando e chorando de dor e dar risada ou exibindo o corpo depois de morto é tipo é tipo é algo fora do comum da do psique humano a não ser que você realmente tenha aprendido que as pessoas que você está vendo sofrer não são humanas como os nazistas fizeram com os judeus logo eu estou falando de uma ideologia de pessoas que ficam muito próximas do nazismo elas não acreditam que as pessoas que elas estão matando são humanas tem de tudo né é eu vi vídeos aqui de pessoas tentando degolar um cara com uma pá é aquele vídeo da velhinha com a os caras não conseguem imaginar tua irmã tua mãe você está você é casado sua mulher com dois filhos está todo mundo na mão do Hamas agora em Gaza você não consegue fazer nada você não pode fazer nada você não tem pra quem ligar você não pode pagar você não pode ir lá você não pode visitar a Cruz Meméria não está lá você não tem a mínima segurança de nada que vai acontecer ninguém tem ninguém nem o Conselho de Segurança nem os Estados Unidos ninguém pode fazer nada e o teu governo também não pode fazer muita coisa porque se ele entrar por terra ela pode morrer e se ela não entrar não é uma opção e aí? e daí que eu vou usar uma frase do professor Roque que o mundo não é lógico e não é justo não existe paz mundial o mundo é cíclico vocês acham que essas pessoas sequestradas podem acontecer como o ISIS fez de vídeos e ameaças eu acho que eles isso daqui os reféns valem muito pra eles então eu acho que eles só vão usar isso assim em último dos últimos casos não vai ficar filmando e fazendo filme de degolar pessoas pra marcar um ponto vão usar isso como vai usar como arma como troca como dissuasão eles falaram hoje se atacarem ah eles falaram qual foi? falaram o Hamas falou que se Israel continuar atacando civis sem avisar ele vai matar ou começar a matar os reféns só que civis sem avisar é o que a gente comentou antes né civis sem avisar ele não quer que avise ele quer proibir Israel de fazer um ataque sem avisar onde vai atacar e aí óbvio que o Hamas o tempo inteiro vai fugir ó eu vou atacar ali ah tá bom aí o Hamas sai dali o Hamas quer um mapa do ataque pra ele se preparar pro ataque então é isso esses reféns vão ser usados não dá pra saber o que vai acontecer a gente não sabe o que estão conversando nos back channels né diplomáticos a gente não sabe o que está acontecendo a gente sabe que o Qatar e a Turquia estão se colocando pra negociar os reféns tipo assim pra mim no meu entendimento esse é um ponto chave se conseguissem libertar os reféns altera a natureza do conflito só que o Hamas não vai fazer então é que talvez existam coisas parciais que podem acontecer né então assim libertar os reféns não vai mas eles talvez não precisam de 150 eles podem manter 30 soldados porque tem gente tem soldados e tem comandantes eles podem liberar as crianças e as crianças e as mulheres e os idosos manter os homens depois os homens liberar os civis e deixar os militares entendeu que é um pouco mais se imagina assim tipo todos os episódios de tomada de refém seja num avião seja num prédio seja num ônibus são episódios de meu mobilização total pra salvar aquelas vidas isso e foco total em cima daquilo né precisa resolver precisa cercar precisa negociar precisa interagir agora você imagina isso acontecendo nesse contexto nesse lugar com esse grupo nessa escala é tipo assim é uma situação muito Israel tá numa posição muito fragilizada e o governo e assim não vai ser sustentável pra nenhum governo não entrar por terra então é inevitável é inevitável eu acho porque assim acho que o apoio hoje pra entrar por terra é 90% eu vi postagens de conhecidos árabes israelenses palestinos residentes de Israel que sempre são um pouco mais críticos a Israel a toda história e tudo mais assim pegando o lado de Israel com ferro e fogo teve um que tem 15 milhões de seguidores no Facebook o Nasdaily sabe aquele que mora em Dubai e tal faz os videozinhos ele falou cara eu sempre me identifiquei como palestino que mora em Israel e sempre achei que tem que ter dois estados assim mas assim se eu quero morar na Palestina eu não quero morar na Palestina cara Israel é o meu lugar é a minha casa o que fizeram é imperdoável é totalmente inadmissível e tipo acabou vocês são completamente fora do baralho e vocês não tem que existir e assim eles assinaram a sentença de morte e assim eu fico triste pelos palestinos entendeu porque eu acho que o que eles fizeram pode danificar o processo de paz com a Arábia Saudita e eu acho que o processo eu comentei aqui também estava encaminhado e agora eu não sei o que vai acontecer porque acho que os sauditas não são idiotas os sauditas eles sabem que o Hamas não é a flor que se cheire os sauditas tiveram problemas com a imandade muçulmana na Arábia Saudita e com outros extremistas religiosos então assim eles só que eles tem que se colocar de uma certa forma do lado eles fizeram uma nota neutra não fizeram uma nota contra uma primeira nota não foi isso era uma nota neutra eles falaram com as forças de ocupação eles escreveram e tudo mais mas assim eles falaram dos civis mortos e tudo mais agora se danificar o processo de paz e aí tem que ver com os americanos que tem interesses americanos envolvidos tem interesses sauditas nos americanos no processo de paz não era uma coisa só com Israel é os sauditas iam ganhar coisas muita coisa garantia dos americanos e defesa dos americanos então uma troca é assassina com Israel e nós vamos assinar aqui que nós vamos te proteger em qualquer problema que você tiver então eles tem esse interesse de continuar tendo esse elemento com os Estados Unidos e aí eu acho eu sempre acreditei que a paz porque assim tinha aquela lógica que não sei se você falou a lógica da pós falou? não da paz primeiro entre israelenses e palestinos para depois ter a paz com os países árabes e que está acontecendo o contrário está tendo primeiro um monte de paz entre Israel e países árabes para depois ter com os palestinos eu acho que é bom para os palestinos é bom é bom para os palestinos que Israel tenha relação com o mundo árabe porque o mundo árabe não vai virar anti-palestino porque está tendo relação com Israel já falei cansei de falar isso aqui falei isso na frente do Nasser você pode ser pró-palestino e não ser anti-Israel você pode ser pró-Israel e não ser anti-palestino o mais importante é que eu acho que a Arábia Saudita podia ajudar muito a ter uma envergadura de influência dentro do governo de Israel num futuro próximo com o dinheiro que entrar com economia com business com investimento em tecnologia os sauditas estão fazendo o que eles chamam de Saudi 30 de criar cidades mega, mega, mega tecnológicas e tal eles precisam de Israel é um grande deserto aquilo ali eles precisam de tecnologia de irrigação de Israel cyber um monte de coisa podia ajudar muito os palestinos a convencer Israel de sentar e negociar então o que eles estão fazendo eles estão tirando e isso não é interesse israelense não é interesse saudita de quem quem se beneficia o Hamas mas quem se beneficia acima do Hamas o Ira o Ira é o beneficiado dessa história toda então o mundo tem que entender as pessoas que estão vendo na televisão tem que entender que não importa o que você acha em relação ao conflito palestino-israelense você pode achar que Israel está errado você pode achar que os palestinos estão certos não resolve o problema prejudica os palestinos e beneficia o regime dos ayatollahs ponto e pode escalar para alguma coisa maior olha assim é o que a gente estava falando para mim o único cenário de escalada é Israel atacar o Irã mas não atacar o território iraniano atacar as outras instalações do Irã em outros lugares ou assassinar um grande cabeça do Irã os Estados Unidos assassinou um general iraniano Israel pode talvez assassinar o chefe da força Quad que participou das reuniões todas ali com o eixo da resistência o Irã vai retaliar? não sei se ele está disposto a retaliar agora porque assim ele já tem duas uma frente ele já tem atacando Israel que é o Hamas talvez ele coloque a segunda frente faz bolar tá bom quantas mais frentes ele vai abrir acho que para o Irã já está bom não vejo isso se tornando maior não consigo ver porque é o que eu fico repetindo para as pessoas né esse daqui não é um conflito entre países não é um conflito com grupos terroristas assimétrico é um conflito menor ele não é um conflito ele não é um conflito existencial para Israel a existência de Israel não está em jogo eles não tem uma bomba atômica que eles vão poder jogar em Israel ele não tem um exército tanques não é por exemplo a Ucrânia ela está lutando um conflito existencial é o conflito a guerra na Ucrânia ele é existencial para a Ucrânia para a Rússia não é existencial tipo se a Rússia perder a guerra da Ucrânia ela não vai perder o seu território inteiro não vai perder o seu país não vai ser destruída a Ucrânia é assim e a mesma coisa do lado de Israel se o Hamas ou o Hezbollah avançarem eles não vão ser capazes de destruir o Estado de Israel você precisa de um país muito maior gigantesco com um exército muito mais numeroso e armas muito poderosas tipo sei lá uma bomba atômica por isso que eu acho que essa discussão agora do programa nuclear iraniano vai ser levado muito a sério Israel não vai aceitar Israel nunca aceitou há anos o Irã tem um programa nuclear e há anos Israel tenta brecar o avanço desse programa nuclear de diversas formas o André acabou de explicar uma com vírus através de ataques cibernéticos assassinando cientistas e várias outras medidas de sabotagem agora a última instância que se discute há muito tempo é Israel fazer um ataque militar para destruir as instalações nucleares iranianas Israel já fez isso no passado contra o Iraque nos anos 80 e contra a Síria em 2007 e foi bem sucedido nas duas operações então e o Netanyahu é um dos grandes defensores disso olha se o Irã não parar com o programa nós vamos atacar os Estados Unidos nunca incentivou Israel a fazer isso arrumou outras maneiras de tentar resolver o problema o Trump saiu do acordo com o Irã o Biden flerta pensa em talvez voltar está ouvindo não se sabe não seja possível voltar mas a preocupação continua existindo o Irã vai ter uma bomba atômica depois desse episódio agora é inaceitável Israel vai se preparar para usar a força se necessário para que o Irã não tenha uma bomba atômica então a gente tem um conflito sendo assando no forno que ele estava assando há muito tempo e talvez ele nunca se tornasse real mas agora eu entendo que ele vai ser real não é necessariamente nesse momento entendeu não é hoje não é daqui um mês não é daqui seis meses mas é a hora que Israel tiver o alerta e a percepção de que o Irã vai ter a bomba atômica Israel vai fazer um ataque militar contra as instalações nucleares do Irã com ou sem a ajuda dos Estados Unidos talvez depois de agora vai ser com a ajuda dos Estados Unidos então essa é uma guerra é uma escalada desse conflito indireta e futura que nós podemos assistir lá na frente em algum momento mas assim a convicção e a clareza que Israel vai ter depois do que aconteceu agora pois se esses caras tivessem uma bomba atômica e se o Irã tivesse uma bomba atômica neste momento nesse nível de crise Israel sendo atacada pelo Hamas pelo Hezbollah e pela Cisjordânia por grupos terroristas de todos os lados o Irã posicionado na Síria e o Irã tem uma bomba atômica o jogo e o cenário seria totalmente diferente aí sim nós estamos falando de um cenário que todo mundo me pergunta de terceira guerra mundial aí o porta-aviões americanos submarinos nucleares americanos iam estar ali não só para fazer pressão psicológica eles iam estar ali preparados e desenhando um cenário de contingência de um potencial conflito nuclear porque Israel também tem a bomba atômica então assim essa é uma escalada uma consequência futura não imediata desse conflito mas que o que aconteceu mudou a lógica se Israel tinha dúvidas e cederia a pressão americana por exemplo não ataca hoje não tem mais dúvida e a hora que Israel sentir que o Irã estará em vias de ter a bomba atômica vai atacar e não é improvável que dado que aconteceu os próprios americanos falem realmente se o Irã tiver uma bomba atômica o nível de instabilidade não é que o nível de insegurança para os Estados Unidos mas o nível de instabilidade que isso pode causar ao meu aliado ou à região ou a tantas outras coisas é gravíssimo e certamente essa conversa vai acontecer nos bastidores entre Israel e a Arábia Saudita falar ó percebe o que eles estão dispostos a fazer percebe o nível do que eles querem criar você quer um Irã ter um poderoso a Arábia Saudita e a Arábia Saudita morre de medo disso apesar de ter assinado um acordo recente com o Irã mediado pela China no fundo a Arábia Saudita assim ela está tentando desescalar e minimizar o problema mas ela tem receio de um Irã nuclear e ainda se Israel começar a pilhar e falar ó olha aqui o Irã está prestes a ter a bomba você tem que fazer alguma coisa me ajuda não é impossível os outros países árabes se juntarem a Israel novamente porque Israel vai dedicar mais recursos inclusive a monitorar e acompanhar esse programa nuclear agora iraniano então eu diria que esse é um potencial cenário de escalada mas não é imediato a quem interessa ter um Irã forte ou com a bomba no mundo olha Rússia por exemplo até então a Rússia nunca quis que o Irã tivesse a bomba gostaria que o Irã continuasse desenvolvendo o seu programa mas em última instância ela não precisava ter a bomba hoje dada a situação que a Rússia está colocada em guerra com a Ucrânia e o eixo que está se formando com China Rússia Rússia Irã Coreia do Norte talvez colocar mais um país nuclear para a sua turma não seja um problema porque a Coreia do Norte tem bomba atômica a China tem bomba atômica e a Rússia tem o maior arsenal de bombas atômicas do mundo talvez hoje esses países tenham um olhar diferente dado o comportamento que eles tiveram no Conselho de Segurança tanto o Irã tanto a China quanto a Rússia em não concordar em condenar o Hamas não concordar em sair com uma resolução anti-terrorismo mostrou que a divisão do mundo entre as ditaduras e as democracias é a lógica dominante e dentro dessa lógica dominante tem poucos que estão perto dispostos a se juntar nesse grupinho porque não talvez permitir que o Irã tenha a bomba atômica e seja mais forte do nosso lado tanto a China quanto a Rússia tinham preocupações com a proliferação nuclear porque é óbvio se o Irã vai ter a bomba o que vai acontecer? a Turquia vai ter a bomba se a Turquia e o Irã vão ter a bomba o que vai acontecer? o Egito vai ter a bomba se o Egito a Turquia e o Irã vão ter a bomba a Arábia Saudita vai ter a bomba aliás a Arábia Saudita acho que eu já comentei em algum dos podcasts aqui com você tem um acordo secreto com o Paquistão pra trazer uma bomba do Paquistão imediatamente assim que o Irã se tornasse um país atômico então aí nós pegamos a região que talvez hoje não seja a mais instável mas uma das mais instáveis do mundo e nuclearizamos essa região assim isso pro mundo é um pesadelo gigantesco primeiro porque esses países são frágeis tem golpe tem organização terrorista tem fanático tem tecnologia que vaza tem um milhão de situações que podem acontecer e que essas armas podem cair na mão de outros grupos tem propositalmente imagina se o Irã tem uma bomba atômica e ele decide dar um artefato nuclear para o Hamas dado o barbarismo a selvageria que o Hamas demonstrou é uma pergunta assim que me parece muito claro e evidente Hamas não hesitaria em usar uma bomba atômica contra Israel não hesitaria e esse assim foi durante muito tempo um dos maiores pesadelos na segurança internacional do mundo a proliferação nuclear chegar no terrorismo nuclear e um Irã atômico dado esse nível de proximidade de apoio de estímulo que ele alimenta em Hamas Hezbollah Jihad Islâmica é assustador imaginar que ele pode ter uma bomba atômica é muito pior do que a Coreia do Norte ter uma bomba atômica com certeza André agora desculpa meu celular está não, imagino imagino que desde na madrugada de sábado você não vai ter par o WhatsApp está dando está com bug inclusive e tanta mensagem ele fica lento e aí o que a gente pode esperar dessa situação você falou que é imprevisível que o estrago já foi feito mas não, agora o problema assim vai ter uma crise muito grande em Gaza não tem luz não tem água não tem comida vai parar de entrar caminhão é assim aqueles que vão tentar colocar Israel como vilão da história porque é mais forte mais fácil você ficar do lado do mais fraco qual a alternativa não é uma guerra que Israel queria estar lutando agora duvido que Israel queria estar lutando essa guerra agora com mil mortos novecentos vai chegar a mil de pessoas que morreram no sábado estão encontrando os corpos ainda não encontraram todos os corpos foi declarado guerra foi declarado guerra 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 é diferente de operação inclusive até mesmo para os para as indenizações que o ministério da defesa vai ter que fazer para todas as vítimas indenização de guerra é diferente de indenização para a operação o valor que o ministério da defesa de Israel vai pagar para as vítimas vítimas de guerra vítima de guerra é mais elevado soldado pessoas tudo mais é uma declaração mais forte você não termina uma guerra em três dias a não ser que você ganhe eu acho que Israel também está assim as pessoas estão apoiando tudo para que Israel consiga resolver isso tudo não tem mais como não resolver como é que essas pessoas vão voltar a viver nesses kibbutos nesses vilarejos em volta de Gaza com segurança sabendo que eles foram entrou gente às seis da manhã e metralharam todo mundo cara isso é muito traumático eu não consigo nem imaginar o que as pessoas estão pensando passando a gente está aqui e também me solidarizo com os civis em Gaza imagina o que essas pessoas estão passando com o barulho dos aviões com os bombardeiros e vai ser muito pior vai ser muito pior a Golda Meir o conflito está começando a primeira ministra de Israel em 70 e pouco falou assim só vai haver paz quando as lideranças essa frase está ocorrendo quando as lideranças árabes amarem mais seus filhos do que nos odeiam os nossos filhos e quem gosta da paz como eu como o Reni enfim como quem gosta de diplomacia e de política enfim isso é uma catástrofe uma calamidade pública humana imposta causada por regimes nefastos que não deveriam existir mas de novo o mundo é injusto o mundo não é lógico existe uma guerra de civilizações e essa guerra de narrativa que você não sei se está acompanhando porque você deve estar ocupado com outras coisas mais que que virou as redes sociais que viraram as redes sociais mas assim foi tão se tinha se tinha ainda alguma dúvida do que é o Hamas a resposta veio no sábado então assim ou você é uma pessoa decente e sensata e não vai apoiar o que o Hamas fez em nenhuma circunstância ou você é uma pessoa você é um psicopata não tem outra opção não tem mais não tem mais se você apoia o que o Hamas fez não importa por qual motivo se você apoia o que o Hamas fez você é uma psicopata vamos você é um psicopata eu ia falar pra pessoa pegar uma arma e lá matar uma criança de dois anos de idade que está morando que está dormindo em casa do lado de Gaza pra ver se ela faria isso não quero te decepcionar mas eu vi várias pessoas defendendo o que os caras fizeram as redes sociais elas não sabem o que elas estão falando eu queria colocar elas lá pra ver se elas fariam não assim elas precisam sentar e ouvir o relato do Rafael horas e horas porque elas vão ter uma resistência inicial elas vão ficar repetindo ah não mas Israel faz isso com os palestinos não faz isso assim desse jeito não faz você coloca e fica matando e atirando e tipo não faz isso filmando não é assim teve um atentado de um judeu terrorista em 94 que entrou numa mesquita e metadeou 30 chamado Baruch Goldstein e foi assassinado é uma ideologia nefasta totalmente radicalizada em Israel os partidos o partido político que ele representava foi ilegalizado anos depois são pessoas que não tem nenhum tipo de respeito dentro da sociedade israelense teve três religiosos que queimaram uma casa de um palestino na Cisjordânia que foram presos estão presos em prisão perpétua por matar um palestino não tem comparação o que Israel faz pra prender os seus radicais e os radicais são eleitos em Gaza é incomparável e a posição do Brasil qual foi? o Brasil fez uma nota neutra condenando o terrorismo não mencionando o Hamas fez uma nota não mencionou não, não mencionou o Hamas muitas notas não mencionaram o Hamas então não tenho certeza se é ideológico ou não tipo aqui não mencionou o Hamas mas o Uruguai não mencionou o Hamas e o Uruguai é de direita e aqui é esquerda então pode ser por motivos de propósito pode não ser mas o mundo vai precisar lidar com isso se não está mencionando agora vai ter que começar a mencionar se não tem uma lista de grupos terroristas classificados como tal vai ter que ter uma decisão executiva não legislativa então a Argentina já está falando alguns candidatos inclusive o Massa que é da esquerda argentina falou que se é eleito vai colocar o Hamas como grupo terrorista é isso é uma coisa que o mundo inteiro tem que fazer o mundo inteiro tem que ter uma unanimidade em taxar o Hamas como uma organização terrorista eu vi vários jornalistas colocando como militantes a Folha acabei de acabei de ver o editorial da Folha é falando a partir de agora a Folha vai se referir ao Hamas como uma organização terrorista é assim assim como se começou a se referir a Venezuela como uma ditadura eu acho que uma fala do Netanyahu que tentou dar um sentido para o que é o Hamas que ele falou não sei se você viu esse não Hamas é ISIS Hamas é o ISIS porque todo mundo sabe o que é o ISIS ninguém duvida ninguém discute não eu gosto do ISIS o ISIS tem uma luta de resistência ok não tem uma história de conflito por trás por uma terra por um estado mas os métodos do Hamas se mostraram iguais ao do ISIS ao do estado islâmico e o mundo todo se reuniu para vencer e acabar com o estado islâmico então o mundo o mundo precisa ter uma clareza de que não pode aceitar o que o Hamas faz e assim um dos primeiros passos é todo mundo chamar o Hamas pelo que ele é Hamas é uma organização terrorista ponto é e assim se você full stop é full stop é se você não consegue ver isso se você quer não quer falar disso tem alguma coisa muito errada na pior das hipóteses você é parceiro daquilo na melhor das hipóteses assim tem alguma alguma falha cognitiva de você entender o que está sendo dito e o que está acontecendo ou você acha que terrorismo é outra coisa porque assim para eles eles não são terroristas para eles são lutadores para a liberdade nós não estamos falando não estou falando do conflito israelense e palestino eu não estou falando do direito das discussões da criação de um estado palestino eu estou falando o Hamas o Hamas esquece as supostas justificativas que ele tem para fazer o que o Hamas é uma organização terrorista e o mundo inteiro precisa consentir isso e bater esse martelo eu vou pedir então vamos colocar o fone que tem também o Rabino Rony que está lá em Jerusalém vamos ver o que ele fala sobre o que ele está passando lá e o que ele percebeu está no ponto aí xalão querido Rogério xalão a todos estou falando aqui Rony Gurvits do canal Contraste diretamente de Jerusalém em Israel realmente a gente está vivendo uma situação muito tensa grave delicada como disse o presidente de Israel hoje desde o holocausto não eram assassinados tantos judeus no mesmo dia a gente está contando mais de novecentas pessoas assassinadas vale a pena lembrar que essas pessoas em sua imensa maioria não são soldados e policiais são pessoas completamente civis muitas pessoas jovens crianças mulheres idosos o que é importante entender disso é que não é uma guerra normal e sim é um ato de terrorismo não é de outra forma ou seja numa guerra existe a conversão de Genebra existem as coisas que tem que ser guardadas mesmo nessa situação terrível que é a guerra ainda assim não é o que a gente está vendo não é o que a gente viu até agora e não é a intenção do Hamas de forma alguma um ponto muito importante que eu acho que tem que ser esclarecido de uma vez por todas apesar de que sempre tem pessoas com péssimas intenções e sempre tentando denegrir a imagem do povo de Israel ou dos judeus o que acontece é que esse conflito ele não é um conflito étnico ou racial de forma alguma Israel dentro do seu território aceita os árabes completamente por exemplo eu posso citar para vocês que no governo passado existiam ministros árabes existem ministros juízes juízes da suprema corte se eu falo da suprema corte é claro que nos níveis inferiores também existem árabes que fazem parte do sistema judiciário do sistema policial inclusive do exército de Israel ou seja nenhum judeu e nenhum israelense tem preconceito contra o povo árabe a questão aqui realmente é uma questão nacional quando o Hamas tem declaradamente não há nenhum segredo isso a intenção de tentar Deus me livre exterminar Israel e dessa forma ter todo o território de Israel para eles e claramente falando que a solução seria Deus me livre matar todos os judeus que aqui vivem então não é um conflito étnico mas uma prova disso são todos os acordos de paz que Israel tem feito durante esses últimos anos no governo do Benjamin Netanyahu e está buscando agora fazer com a Arábia Saudita então até mesmo muitos judeus são provenientes desses países árabes falam árabes eu rezo numa sinagoga onde muitas pessoas falam árabe minha própria mãe nasceu no Egito ela é judia mas nasceu no Egito fala árabe completamente então não é esse realmente o tema do que a gente está vendo é uma questão de terrorismo é uma questão nacional eu estou aqui gravando esse vídeo em casa da forma mais autêntica possível de propósito eu não fui para um quarto porque eu quero falar para vocês que a situação aqui em Israel é por um lado a gente está prestes a ver uma guerra que na minha opinião ela vai ficar mais intensa agora já vou explicar isso significa que todas as crianças estão em casa não tem escola ao mesmo tempo se vocês me perguntam você anda na rua você fez compras hoje sim fiz compras fui para a sinagoga rezei dei aulas sigo trabalhando as pessoas seguem fazendo isso por outro lado muitas e muitas e muitas pessoas foram alistadas no exército então estão seja no norte porque existe também um perigo do que o Hezbollah faça algum ataque como já fez alguma coisinha e no sul muito mais eu tenho pessoalmente cinco sobrinhos que estão nos frontes de batalhas alguns em posições que nem podem contar aos pais nem aonde eles estão e nem o que eles fazem essas situações extremamente delicadas complicadas mas aqui vamos falar que aqui na retaguarda a gente vê um sentimento de união incrível a quantidade de dinheiro doado para o exército é algo impressionante ou seja para que os soldados tenham roupas e comidas e doces e assim por diante possam fazer o seu trabalho de trazer segurança a população de Israel toda o que está acontecendo agora militarmente em Israel até agora Israel revidou o ataque a ideia não é revidar por vingança não isso aqui é muito importante ser esclarecido a ideia é tentar retirar do Hamas essa possibilidade de fazer um terrorismo tão intenso então o que aconteceu agora por que até agora foram feitos foram incursões mas não de uma forma tão maciça a resposta é que antes eles queriam ter certeza de que não existia mais nenhum terrorista que havia se infiltrado de Asa na faixa de Gaza as estimativas falam que pode ser que até 800 terroristas entraram da faixa de Gaza em Israel que foi sem dúvida algo que vai ter que ser estudado por que aconteceu essa coisa assim tão terrível com o sistema de segurança de Israel de informação é uma coisa muito triste hoje eles declararam de que eles têm certeza que acabaram com todos os terroristas que estavam dentro de Israel esses terroristas como vocês sabem entraram em festas de jovens numa festa só eles assassinaram a sangue frio 260 pessoas assassinaram pessoas que estavam em suas casas dormindo e assim por diante como vocês sabem também levaram outras como sequestro o que acontece agora é que uma vez que essa fase foi passada ultrapassada então agora se fala da ofensiva a ideia da ofensiva novamente não é uma vingança é tentar chegar a um nível onde o Hamas não possa voltar a fazer isso nunca mais foi debate inclusive com o André Palestina Israel já trouxemos também lideranças da Palestina que tem um programa especial sobre isso mas não tinha como fazer um debate quando um dos lados é terrorismo e assassina pessoas então só deixando claro isso para quem queria um debate o Márcio que a gente teve na Polônia visitando os campos de concentração e de extermínio mandou uma pergunta aqui para a gente ele falou tudo bem que foram pelo caminho menos esperado mas como Israel não soube dos preparamentos para um ataque não viram que estavam treinando os paragliders não viram que o Hamas tinha mais de 5 mil foguetes que são imensos não foi de repente que invadiram a fronteira aí ele está pedindo para explicar como é que eles não identificaram esse ataque os foguetes não tem só 5 mil tem muito mais e ainda tem muito mais lá guardado então a existência dos foguetes ela sempre sempre teve ali Israel sempre soube que existe um arsenal de foguetes imenso que continua chegando e fica tentando controlar a entrada desses foguetes então ter tantos foguetes para lançar não é uma surpresa nem uma novidade e não tem nada que Israel possa fazer quer dizer faz tudo o que pode não é suficiente para estancar totalmente a entrada desses foguetes quando vem de fora e também tem o que é construído lá dentro às vezes chega só o material e eles fazem alguma coisa lá dentro então não tem como lidar com isso a questão dos paragliders eu não acho que eles fizeram grandes voos ficaram voando lá dentro tipo chamando atenção e assim tá bom eles tinham que saber usar aquilo sabiam usar de alguma forma alguém já tinha usado aquilo em algum outro momento e teve essa ideia também como que aquilo chegou lá no mesmo contrabando eles conseguiram ou foram interceptados conseguiram também também então assim pra mim a falha maior é não nos preparativos os preparativos são muito difíceis de ver a falha foi na ação da fronteira no monitoramento da fronteira na resistência na fronteira preparar o que acontece em Gaza os túneis todos que a gente tá descrevendo os esconderijos tudo isso é muito difícil ficar monitorando lá dentro de Gaza isso não tem como o Fernando Lima ele perguntou aqui pro André se existe alguma chance de Israel convocar soldados da reserva que parece que já foi feito e se existe a possibilidade de convocar pessoas que estão fora de Israel como é o seu caso que você é um soldado sim você viu Israel não tem o o o histórico de convocar pessoas que estão fora por lei eles convocam residentes então pessoas que não são residentes não são convocadas pessoas que estão fora que residem em Israel então estão viajando e às vezes elas recebem essa convocação e voltam todo mundo que for convocado vai voltar não tem isso é é é todo mundo quer voltar é um exército popular obrigatório todo mundo que você vê na rua foi que é ou vai ser parte do exército das forças armadas isso é a instituição mais respeitada e mais e que e mais importante do país que enfim defendeu o país em todas as guerras e o país existe por causa disso entendeu então não tem família que não tem alguém não é assim é teu irmão e teu primo e teu filho e teu pai que estão lutando lá você não vai voltar exato e teu vizinho e teu amigo e teu chefe o marido dela foi convocado a Aline é então vai vai todo mundo vai Aline que mais ó o Avenu Teologia ele ele gostaria de saber se se Israel ou os judeus veem isso apenas como algo político ou se tem alguma ligação religiosa ou profética isso que é um conflito isso do lado do Hamas com certeza tem uma relação religiosa a interpretação deles em relação ao o que eles acreditam é totalmente religiosa aquela terra é muçulmana dada por Deus é o WAKF W-A-Q-F que é sagrado perante Deus dado aos muçulmanos até o dia da ressurreição está escrito essa é a interpretação deles tem uma outra interpretação islâmica de alguns sheiks que moram na Jordânia e em outros lugares que dizem que no Alcorão tem uma interpretação que diz que a terra de Israel é dos judeus eu acho que as duas interpretações são ruins porque eu acho que a gente não pode basear nacionalismo em religião porque toda vez que você coloca nacionalismo em religião vai da shabu tanto que eu acho que pra você ter uma democracia você precisa ter um Q de nacionalismo porque é importante principalmente países mais homogêneos tem um Q de nacionalismo muito forte Polônia Japão mas você tem que ter um nacionalismo que também tem que ter a democracia e num nível muito elevado valores pra você proteger as minorias pra você proteger as pessoas que não são daquela não fazem parte daquela maioria nacional então você pega por exemplo na Bélgica que tem vários tipos de etnia você tem vários tipos de etnia diferentes em outros países pra você poder ter uma união nacional Canadá tem várias pessoas diferentes Estados Unidos tem pessoas diferentes Brasil tem pessoas diferentes e todos estão em volta de um nacionalismo pro Brasil pro Canadá etc e tal países que são mais antigos são voltados e construídos por nações de pessoas muito iguais como por exemplo Israel que são judeus ou o Japão que já são japoneses e enfim e a Polônia que são poloneses é muito homogênea a Polônia por exemplo você precisa ter um nível de democracia muito elevado pra você não trazer ao extremo o nacionalismo o nacionalismo extremo você acaba danificando direito das pessoas e quando você adere isso a religião você transforma coisas lógicas num mundo atual de razoabilidade que a gente vive hoje você traz dogmas e regras que não podem ser contestadas e não podem ser discutidas e não podem ser mudadas por causa da religião logo se você traz religião pra o nacionalismo é problemático então a religião tem que ser muito moderada tem que ser tem países que são mais religiosos então assim eu entendo que Israel é um país que foi criado pro povo judeu é um estado juda é um estado judeu o estado judeu do nome de Israel é do povo judeu mas não quer dizer que o país precisa ser ortodoxo e nem religioso tem coisas culturais que são aplicadas tem a comida kasher que no exército é comida kasher e os feriados nacionais são os feriados judaicos e tudo mais mas até aí a religião não é imposta as pessoas podem cumprir não cumprir podem fazer o que querem tem parada gay tem uma série de quem quiser abrir business abre business e quem não quer abrir não abre então tem e tem um monte de problemas em relação isso é um dos grandes problemas de Israel hoje em dia é por isso que Israel em relação ao Freedom House e acho que todos os países tem alguma questão então nenhum país é 100 de 100 mas Israel você tem nenhum país é 100% democrático e 100% livre porque aí sim não existe nacionalismo é assim essa ideia que o André está descrevendo é a ideia da secularidade do Estado laico um dos princípios para você ter uma democracia funcional é você separar a religião da política porque religião é isso que ele falou é dogma assim você não discute você não consegue você não vai convencer você não muda e como é que você respeita a liberdade religiosa se você adotou uma religião no Estado né se você tem uma religião como o Irã por exemplo é aí não tem liberdade religiosa porque o Estado não permite que você cultui as suas crenças então a modernidade ela precisa dessa separação e essa é uma dificuldade que as sociedades árabes tiveram durante muito tempo o mundo islâmico na verdade não só as árabes né mas o mundo islâmico ele teve uma dificuldade maior em fazer essa separação da religião com a política e isso explica parte do engessamento político engessamento político é não se modernizar não criar competição política concorrência partidos e tal tá certo que a gente vive num momento que a democracia as democracias estão em crise então parece parece fora de moda né querer defender democracia democracia é um negócio problemático e aí então não se cobra mais tanto talvez agora nesse momento quanto já se cobrou das sociedades islâmicas separarem essas coisas mas elas são fundamentais mas é inegável que o conflito tem o seu elemento religioso desde a terra desde Jerusalém até outras questões ali de valores e tal e parte da percepção é que alguns no mundo islâmico fazem que os Estados Unidos é o satã é que os Estados Unidos é uma sociedade decadente imoral muito livre muito aberta permitindo coisas que não são aceitáveis corrompida moralmente porque não preservou seus valores religiosos e a gente vê esse fenômeno dentro das democracias a ascensão de movimentos religiosos no ocidente também dão um resgate dessa percepção de que o que vale são as coisas tradicionais que a religião defendia e querendo que o Estado se aproxime mais disso muito em resposta também a uma ideologia extremada do outro lado que tenta relativizar absolutamente qualquer noção de certo e errado que é uma ideologia radical de esquerda tenta fazer isso ela tenta relativizar qualquer noção de certo e errado de moral e a resposta da direita foi uma uma extrema direita religiosa que fere esse princípio do secularismo mas o que ele pode estar perguntando também né Lene você que é evangélico eu não sei eu não lembro mais a pergunta é não mas era sobre o uso da religião dos dois lados talvez ele deve estar falando mais do que o lance da profecia apocalipse que o centro vai ser lá o uso da religião exatamente mas eu acho que por parte dos judeus não é mais por parte eu peguei mais carona na resposta do André do apocalipse e tudo mais quer falar alguma coisa não queria só eu não vou mostrar isso pro público mas eu vou mostrar pra você que isso é atual é de ontem de ontem meu Deus deixa eu ver o cara atirando num cachorro e entrando numa casa é o Hamas matando um cachorro a tiros num kibbuto por nada por nada o Paulo Ferrato ele falou aqui o seguinte admiro o Roque como professor político divulgador aí ele manda uma pergunta poderia esse evento escalar a tensão entre países da região gerando intervenção dos Estados Unidos aí somando-se à Ucrânia isso poderia gerar uma distração na Ásia e acelerar o avanço da China sobre Taiwan olha a gente falou bastante nessa história da escalada eu acho que as condições pra escalada eu acho que eu já respondi acho que distrai sim o que está acontecendo na Ucrânia mas eu não acho que isso é uma estratégia da Rússia a Rússia não está contra Israel claro que quando a discussão vira uma discussão de tipo ah é os Estados Unidos aí a Rússia quer se colocar contra os Estados Unidos mas a Rússia não faria ela não tem nenhuma não está tomando ações proativas para criar um problema para Israel isso não está acontecendo a guerra em si e essa história toda tira a atenção da Ucrânia com certeza deixa a China talvez mais mais confortável para o seu plano acho que sim mas a China ela está nesse planejamento num processo de mais longo prazo a China não vai invadir Taiwan amanhã e a China não está esperando uma oportunidade de uma distração de uma guerra em algum lugar do mundo para invadir Taiwan a hora que ela for invadir Taiwan a guerra com Hamas é irrelevante para o mundo e o mundo inteiro vai parar e na hora imediatamente os Estados Unidos vão se mobilizar para lutar aquela guerra então a China não precisa esconder ela vai ter que fazer uma ação no dia que ela decidir e vai ser uma ação gigantesca então pronto a China não precisa disso isso não muda nada para a China talvez mude mais para a Rússia mas repito não a Rússia não está participando disso e não está por trás disso ligada diretamente querendo causar um problema para Israel tem problemas maiores para resolver também agora o Miller ele mandou uma pergunta aqui falando o seguinte o Intercept publicou uma matéria dizendo que Israel financiou o Hamas para que servissem de contrapeso da organização para a libertação da Palestina e o partido de Fatah algum fundo de verdade nisso André desculpa eu não escutei gente mas de novo o Miller ele mandou aqui o seguinte o Intercept publicou uma matéria dizendo que Israel financiou o Hamas para que servisse de contrapeso da organização para a libertação da Palestina e do partido Fatah algum fundo de verdade nisso então na verdade essa história é um pouco confusa as pessoas acham que é isso porque as pessoas ficam repetindo isso sem parar e na verdade não é bem assim a história eu estudei bem isso no mestrado inclusive que eu estudei com o professor Jonathan Fine em Israel que era o maior especialista de Hamas de Israel que faleceu já e era um absurdo essa acusação o que acontece é o seguinte em Gaza depois que Israel conquista Gaza em 67 Israel foi administrar a região que tinha 300 mil pessoas vivendo então foi construir saneamento básico construiu hospital o maior hospital de Gaza foi construído por Israel e tudo mais então era controle total de Israel não tinha nenhum tipo de governo palestino Israel controlando não tinha fronteiras todo mundo podia entrar e sair tinha muitos israelenses que ia para lá ia para a praia comer e tal na década de 70 o que acontece o Fatah depois que Israel conquista a Gaza e a Cisjordânia na Cisjordânia tinha muita gente quando a Jordânia ainda estava lá que era do Fatah que era da OLP da Organização da Libertação da Palestina que foi fundada em 64 antes da Guerra dos Seis Dias então tinha muita gente lá quando Israel invade e conquista a Cisjordânia da Jordânia numa guerra de defesa muitas pessoas da OLP são expulsas porque elas estavam lutando na guerra então elas são expulsas botam no exílio e vão para a Jordânia então a OLP começa a causar muito entre os jovens começa a chamar muita atenção como organização que era para representar os palestinos e teve os atentados e tinha sabotagens e etc e tal então o que acontece muitas dessas pessoas em Gaza estavam começando a tentar se vincular de alguma forma para a OLP que Israel via como uma ameaça e tinha um senhor chamado Ahmed Yassin que é um sheik que queria tirar os jovens da rua tirar eles das bebidas e fazer com que eles estudassem a religião nas mesquitas só então Israel viu isso com bons olhos e ajudou Ahmed Yassin a criar essa estrutura religiosa em Gaza para trazer as pessoas para a religião porque as pessoas eram menos religiosas em todos os países inclusive no Egito eram menos religiosas e tudo mais e aí então na época que Rabin era primeiro-ministro inclusive ele encontrou com Ahmed Yassin uma ou duas vezes encontraram conversaram e tudo mais aí sei lá 15, 20 anos depois quando está tendo o Hamas é fundado em Gaza em 88 como um braço da irmandade muçulmana para ser um movimento de resistência islâmica resistência ao que? a tudo a paz entre Israel e a ULP que estava tendo conversa entre as partes a existência de Israel ao laicismo da organização para a libertação da Palestina a tudo isso a fundação do Hamas em 88 não tem nada a ver com o que Israel fez com o sheik aliás o Hamas foi fundado então só para completar e concluir em 88 o Hamas foi fundado por várias pessoas e o líder espiritual do Hamas em 88 que fundou o partido o grupo era Ahmed Yassin então é a mesma pessoa que mudou e se radicalizou mas não tem nenhuma ligação entre o Ahmed Yassin de 70 para o Ahmed Yassin de 88 a não ser que ele escondeu muito bem suas posições ele aceitou ter a ajuda de Israel para construir essa estrutura religiosa mas não tem nada a ver uma coisa com a outra Israel não bancou o Hamas e a prova disso é o seguinte não faz sentido lógico nenhum o Hamas quando é fundado em 88 ele escreve um chapter como é que escreve fala chapter em português não mas é um capítulo de fundação como a gente fala uma carta de fundação a carta de fundação do Hamas tem vários parágrafos tem assim os parágrafos dizem assim a nossa luta contra os judeus é muito séria é muito longa e requer toda a atenção e investimento que uma pessoa pode fazer em sua vida a jihad precisa continuar até o final até o fim dos tempos até que a Palestina inteira seja libertada do rio Omar aonde um estado palestino religioso baseado na charia seja estabelecida tem frases na carta de fundação do Hamas que são abertamente antissemitas e contra a existência de Israel como é que Israel é afinal de uma coisa dessa não faz sentido nenhum então a acusação é falsa a Nicole ela mandou aqui uma pergunta se é possível a queda do Benjamin Nathaniarro no futuro sim no futuro sim porque ninguém sabe o que vai acontecer na guerra vai ter todo um governo de coalizão agora depois vai ter comissão de inquérito quando acabar a guerra o comissão de inquérito vai ser longo vai ser demorado vai ter um protesto vai ter gritaria e vai ter um monte de coisa e assim as pessoas as pessoas que são contra ele estão mais contra ele agora e as pessoas que são a favor dele muitas delas já estão em dúvida se ele realmente falhou ou não falhou aqui porque morreu muita gente e ele já estava com menos poder por causa da reforma jurídica que ele queria fazer então é depois que passar a guerra as chances dele a não ser que assim ele faça algo muito mirabolante na guerra muito bem sucedido mas ele sai enfraquecido o apoio ao governo é 80% 70% para fazer alguma coisa contra o Hamas isso sim existe apoio é muito diferente do apoio que os americanos deram para o Bush no pós 11 de setembro que aí sim ele tinha 70% de aprovação entendi o Constantino ele perguntou aqui mandou um xalão a todos aqui todos sabemos que o Hamas é treinado em guerrilha urbana o ataque inicial não seria uma isca para chamar a invasão da faixa de Gaza e assim o Hamas ter alguma chance na guerra urbana causando mais mortes causando muitos não não eles podem até desejar que Israel entre por terra para poder ter mais mortes mas eles não tem como ganhar essa guerra não tem como você ganhar essa guerra eles não tem blindados carros não tem como Israel tem um conjunto de das forças de defesa das forças armadas que é composta por muitas coisas inteligência drones caças blindados tanques marinha serviços forças especiais não tem como fisicamente é que nem se falava ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um Corsa não dá é impossível então assim se Israel quiser militarmente e entrar por terra vai com certeza eles devem ter um monte de emboscada apesar de que você estava falando dos túneis e tal como é que Israel descobriu os túneis Israel descobriu os túneis depois conseguiu descobrir todos os túneis e depois levou a tecnologia para descobrir os túneis no norte são seis túneis que foram descobertos e tampados Israel inventou uma tecnologia que é secreta que ninguém sabe como funciona que consegue ler o solo embaixo para ver se tem espaços de ar então Israel consegue ou variações de temperatura alguma coisa assim e aí você consegue ver onde tem túneis eles provavelmente devem ter esse mapeado de Gaza dentro de Gaza para ver onde tem os túneis e onde não tem é o ponto é que eu não acho que eles não conseguiram colocar esse equipamento ali uma coisa é você colocar o equipamento longe de fora não o equipamento é satélite com alguma coisa que fica voando é uma coisa assim só que é diferente tem um monte de construção tem um monte de prédio não tem esse equipamento eu não sei como ele funciona mas não sei se eles têm todos os túneis todos eles todos talvez não tenham todas as entradas e saídas talvez não mas é que os túneis eles estão claro você tem razão eles estão embaixo de construções nas suas entradas e saídas mas eles vão para algum lugar e na hora que eles vão para algum lugar eles devem ficar expostos no subterrâneo eles ficam expostos à rua e a rua não tem construção entende o que eu quero dizer eles não estão eles não passam embaixo só de construções eu entendo mas assim se saber que tem um pedaço que atravessa uma rua e falar tem um túnel aqui tipo assim é uma coisa muito é uma informação muito pobre para você estar preparado para lidar com todas essa rede que vai ter ali embaixo uma rede subterrânea mesmo que se não tiver os túneis ou se tiver ou quantos túneis tem é é assim a gente concorda que a invasão é muito difícil que ela é uma guerra terrestre assimétrica é tipo dentro de prédios com escudo humano com refém com todas as as piores coisas você poderia juntar numa operação terrestre de invasão e isso realmente é muito muito difícil tá vamos para a última pergunta escolhe aí coisas que ainda não foram abordadas aqui tem uma pergunta do Davidson que é meio para o lado da Palestina ele fala que é o seguinte se Israel quer a paz por que não retira os assentamentos da Cisjordânia é uma colonização silenciosa acontecendo ali aí colocou três pontinhos André André eu pensei que ia perguntar para o Reni desculpa gente de novo ele perguntou aqui se Israel quer a paz por que não retira os assentamentos da Cisjordânia é uma colonização silenciosa acontecendo ali então mas é que assim eu faço essa eu faria outra pergunta antes de haver assentamentos o primeiro assentamento de 74 tinha paz não tinha paz então a paz não passa pela lógica dos assentamentos ninguém está discutindo se é polêmico se é ilegal se não é legal é o motivo da não paz é o assentamento acabei de provar que não é porque antes não tinha assentamento e não tinha paz dois Israel quer a paz e ele está disposto a tirar assentamentos pelo menos isso estava descrito claramente nas duas propostas de paz de fim de conflito e fim de todas as demandas que foram oferecidas de Israel para os palestinos em 2000 e em 2008 retirada total da maior parte dos assentamentos a troca de terras em alguns lugares que não vai ter retirada de assentamentos os palestinos iam ter um estado sem assentamentos 97% do território com troca de território em 3% e os palestinos falaram não num futuro acordo teria que ter um acordo em relação a isso? teria eu acho que é problemático a questão é uma questão polêmica uma questão que tem que ser negociada e tal sim mas não tem nada a ver com a paz no estado de espírito da paz porque antes de haver assentamentos não tinha paz isso é uma é um argumento usado para tentar ganhar uma discussão através de um fato que não é exato e tem mais o Hamas e o eixo da resistência e isso é importante quem perguntou saber eles tratam os assentamentos na Cisjordânia e Tel Aviv como um assentamento igual com o mesmo pé de igualdade com o mesmo pé de equilíbrio então para o Hamas Tel Aviv é um assentamento Raifa é um assentamento Bercheva é um assentamento Achaquil é um assentamento tudo é um assentamento eles não diferenciam diferente de outros se você pegar o governo brasileiro por exemplo ele diferencia para ele para o governo brasileiro reconhece Israel nas fronteiras 67 então Tel Aviv é de Israel território soberano de Israel não reconhece assentamentos israelenses na Cisjordânia então para uma coisa é um assentamento outra coisa é Tel Aviv para o Hamas não há diferença ideológica entre a sua rejeição o seu antagonismo em relação a um assentamento na Cisjordânia e Ercelia ou Ranana ou Tel Aviv e aí que está o problema se ele considera que é igual e ambos precisam ser removidos como você negocia com alguém assim exato senhores obrigado demais agora é com vocês finalizar completar alguma coisa dar uma um panorama vamos fechar esse assunto aí Roque pode começar professor Rene o que que você quer fechar de alguma coisa de algum ponto que pode ter ficado aberto aí acho que não sei acho que talvez responder uma coisa que as pessoas ficam batendo numa tecla né isso não é terceira guerra mundial não estamos perto as pessoas não entendem de conflitos e elas enxergam escaladas e caminhadas em direção a terceiras guerras o tempo inteiro então isso não é uma terceira guerra mundial é um conflito localizado acho que a gente conversou aqui explicamos quais são as possibilidades eu expliquei quais são as possibilidades desse conflito escalar mas é uma situação de tensão ele mostra um pouco como que o mundo tá caminhando né o terrorismo que era uma ameaça que a gente achou que não existia mais ela existe ela pode causar estragos e danos muito sérios pra estabilidade de um país pra estabilidade de uma região é nós estávamos vivendo um outro período geopolítico o retorno das guerras e dos confrontos entre estados e o problema e a ameaça do terrorismo tinha sido colocada em segundo plano e na verdade não foi colocado em segundo plano o que tá acontecendo é que nós estamos adicionando a cada momento novos problemas e não estamos vencendo ou acabando com os problemas anteriores então tem perigo de guerra entre estados tem problema de terrorismo tem problema de proliferação nuclear tem problema de instabilidade tem problema de populismo tem problema de polarização tem todos de extremismos a gente tá vivendo um momento na nossa história de uma convergência de crises e de problemas que causam ameaças graves pra segurança do mundo todos juntos e todos em suas potências crescentes acabei de falar da questão da proliferação do Irã ela ganha uma outra dimensão com esse ataque do Hamas o ataque do Hamas resgata algo que aconteceu em 2001 que é o início do século 21 e nós estamos em 2023 e foi o marco do início do século 21 a nova ameaça o novo problema do mundo é o terrorismo o terrorismo tá de volta na África com força total nem tanto no Oriente Médio as grandes organizações conhecidas maiores Al-Qaeda Estado Islâmico todas migraram pra África os golpes que nós estamos assistindo na África estão ligados com essas questões a grande rivalidade de uma guerra fria similar à União Soviética e Estados Unidos tá replicada de alguma maneira na rivalidade entre China e Estados Unidos agora assim a gente tem todos os cenários a Europa tá em crise de uma guerra na sua fronteira a gente tem uma guerra fria de novo a gente tem uma guerra real na Europa e tem uma guerra fria com a China e Estados Unidos tem o terrorismo atuando com força total tem a proliferação nuclear tem o abalo das democracias tem as ideologias radicais ganhando força total porque as democracias estão em crise porque um monte de ideologia maluca tá voltando tá na mesa é normal você achar legal essas coisas achar legal terrorismo ou achar sei lá achar legal qualquer outra ideologia de extrema direita maluca então assim o mundo ele tá num acúmulo de potência de problemas tudo isso conectado com muita velocidade com muita imagem por causa das redes sociais isso por causa das comunicações então você vai ganhando escala as coisas acontecem muito rápido e elas vão se juntando e esses problemas vão afetando os outros o problema da polarização ele vai afetando o radicalismo o radicalismo vai afetando as tensões entre os países as tensões vão afetando a proliferação nuclear e assim por diante então assim fazendo um resumo pra quem gosta tá assistindo esse choque esse problema e tá preocupado né e tamo falando o ano todo da da Rússia com a Ucrânia tamo falando de China o mundo está caminhando pra uma pra uma grande anarquia uma grande confusão uma grande dificuldade da gente gerenciar toda essa história com muita coisa junta porque ainda tem um cenário econômico ainda que tem um cenário econômico e assim tipo a cereja do bolo pra mim ainda tem a inteligência artificial que não é um problema humano é um problema não humano é uma inteligência alienígena no sentido de não é humano é alien é externo a nós não é orgânico é sintético é tipo você não sabe como aquilo vai afetar todas essas outras crises que a gente tem como vai afetar todo mundo não que ela por si só tenha potência de fazer alguma coisa mas assim o mundo não tá fácil e pra você conseguir sobreviver navegar e entender e tipo driblar todos esses desafios você precisa começar a entender o mundo você precisa entender a geopolítica você precisa entender o que tá acontecendo senão você não assim você não faz sentido das coisas não importa qual é a sua área de atuação qual é o seu trabalho então mais do que nunca a gente precisa desse espaço precisa continuar as pessoas interessadas precisam aprender mais refletir dialogar ouvir e tal sem paixão e tentar compreender porque tem muita coisa acontecendo André eu vou terminar com eu ia até pedir pra você finalizar mas também você sabe quais são as perguntas você sabe quais são as confusões e talvez o discurso que é feito pra tentar de alguma forma colocar uma razão pra tudo isso acontecendo então finaliza tentando juntar essas coisas e alguma coisa que você pode ter achado que faltou também não eu vou finalizar apenas lendo uma declaração que eu achei muito boa que resume tudo de quem do Naib Bukele presidente de El Salvador que é palestino ele diz o seguinte o Hamas deveria desaparecer como salvadorenho de origem palestina tenho certeza de que a melhor coisa que pode acontecer ao povo palestino é o desaparecimento completo do Hamas esses animais selvagens não representam os palestinos os palestinos devem se livrar desses animais e deixar as pessoas prosperarem este é o único caminho a seguir essa é a mensagem é isso que as mensagens isso não tem nada a ver com a causa palestina as pessoas precisam entender definitivamente isso senão a gente vai ter se o Hamas não for destruído militarmente a gente vai ter de novo coisas assim mais pra frente e mais sofrimento e mais guerra e mais morte e mais morte em Gaza e nunca vai chegar no fim e no fim as pessoas sofrem exato é assim eu quero fazer uma observação que eu acho pertinente quem falou a frase faz sentido mas o Bukele ele é um cara problemático porque ele representa um pouco dessa história que eu descrevi de assim de autoritarismo misturado com ideologia eu falei só porque ele é palestino e porque ele é palestino eu entendi o seu uso não que eu concorde com as ações dele mas eu tenho que fazer essa ressalva porque ele representa outras coisas também bastante problemáticas eu entendi que você não pensou nisso mas por isso obrigado por ter trazido pra te contextualizar e pra você ter a oportunidade de falar assim não eu escolhi essa frase porque ele é palestino exato e a frase ela retrata alguma coisa só por isso o que ele é extremamente problemático não democrático muita gente achando o máximo a forma como ele está combatendo a criminalidade no país mas assim tem investigações do governo americano de que ele negociou com narcotraficantes para que eles pudessem tirar o dinheiro do país ou seja ele ele é corrompido também nessa história e vários outros problemas mas eu não queria polemizar eu só queria só deixar para você não sair para ninguém pegar o corte falar olha ele o cara que está defendendo Israel dizendo que Israel é democrática citou um grande ditador tipo assim não é um grande ditador mas um cara que ele caminha para violações graves de direitos humanos mas eu citei ele porque ele é palestino e porque é um palestino falando isso do Hamas porque não é um americano não é um francês não é um israelense e você tem razão em trazer o tema falaria sabendo disso falaria de novo e se viesse agora o rei da Arábia Saudita o presidente do Egito que não são menos piores do que ele a contrário devem ser piores do que ele e falassem exatamente isso eu ia citar o rei da Arábia Saudita e talvez não ia nem precisar fazer o disclaimer que ele fez porque é óbvio que o rei da Arábia Saudita não é democrático e já matou muita gente prendeu muita gente mas a gente está citando isso para mostrar que pessoas do povo palestino estão acordando para o que é o Hamas e o que o Hamas causa para o povo palestino é talvez essa seja a maior coisa boa desse desastre todo que é as pessoas finalmente os próprios palestinos se ligarem a coisa boa não mas a consequência a longo prazo positiva de que talvez esse é o começo do fim do Hamas tomara tomara obrigado demais André obrigado Reni obrigado Leni Tucci é contigo aí Leni isso é isso você chegou até aqui e ainda não deu o seu like corre que ainda dá tempo de dar o like aproveita se inscreve no canal se torna membro e ativa o sininho para receber as notificações falar da Insider tem nosso cupom e nosso QR Code aí na tela na tela exatamente e é isso daí eu gostaria que você que chegou até o final dessa conversa e assista ela inteira porque tem vários momentos vários depoimentos aqui inclusive um link direto de Israel com um brasileiro sobrevivente deixa aqui então nos comentários a tua palavra de força de incentivo ou conte alguma coisa se você sabe mais coisa ou vai colocando o que está acontecendo porque eu acho que ainda vai ter muito desdobramento nos próximos dias obrigado demais fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau e tchau